... Queridos estudantes, queridas estudantes, colegas, uma ótima noite a todos, e um ótimo início de semestre a todos também. É com alegria, sim, que nós iniciamos esse nosso semestre simbolicamente com essa nossa aula inaugural ministrada pelo professor Delamar Dutra. Antes de passar a palavra sobre a composição da mesa e aos professores, algumas palavras de situação da questão. Bom, lembrando que filosofia no ensino juntam alunos da graduação, da especialização, mestrado e doutorado. Então, é uma atividade conjunta, articulada, entre esses níveis diferentes de ensino, níveis diferentes de estudo. Isso, para nós, é algo muito importante, ou seja, não são unidades desconexas. E isso com vistas à nossa excelência. Nós primamos, buscamos em todos os âmbitos, os professores, os alunos, crescermos e atingirmos um nível de excelência na pesquisa e na produção. A aula inaugural do início do semestre foi ministrada pelo professor Netamar de Oliveira, já é uma tradição, a gente faz isso em todo início desse semestre. E nós discutimos e trabalhamos o tema, então, da filosofia no Brasil, ou filosofia brasileira. Foi extremamente importante e relevante para nós. A temática de hoje, então, é desobediência civil, Habermas e Rawls. A mesa, então, é composta pelo professor Delamar Dutra, que o Castor vai fazer a apresentação, e já apresentou o Castor, que será o debatedor, então, dessa nossa noite de atividades aqui. Registro também a coordenação, assim, cuidadosa, exemplar do professor Clóvis, que não pôde estar presente, porque está atendendo uma turma nesse momento aqui, mas eu repasso, então, as saudações e o espírito de presença dele, então, aqui. Então, é isso. Passo a palavra, então, para vocês. E nós temos esse esquema, então, de um início, a palestra, o Castor faz uma discussão inicial e repassa a palavra, então, a todos. Então, bom trabalho para todos. Ah, e desculpem, e as pessoas que estão presentes, estão pessoas presentes realmente, fisicamente, e muitas pessoas presentes virtualmente. E essas pessoas presentes virtualmente, que estão nos assistindo online, vamos se saberem também, então, que não é apenas esse público aqui, eu, as saudações também calorosas da nossa parte. Então, boa noite a todos e a todas. Então, uma alegria e uma honra também, nós recebermos aqui ao professor de Lamar, José Volpatro Dutre, não é? Que colega, amigo e parceiro de tantas outras atividades que tivemos em alguns momentos, não é? Então, nesta noite, no caso, o professor de Lamar vai nos, vai compartilhar conosco esta temática desobediência civil, Habermas e Rawls. O tema da desobediência civil, por demais, sempre é instigante, não é? E não deixa de ser, nos tempos de hoje, também mais provocador ainda. Uma breve apresentação do professor de Lamar. Então, graduado em filosofia em direito, doutor em filosofia pela URGS, com estágio de doutorado na Université Catholique de Louvain, em Bélgica, e pós-doutorado na Columbia University e também no país de Gales. É professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, com atuação na graduação no programa de pós-graduação em filosofia e no programa de pós-graduação interdisciplinar nas ciências humanas, que lá tem os dois, não é? Foi membro da comissão de avaliação da CAPES para a área de filosofia, compôs a diretoria da Ampoff e coordenou o GT Teorias da Justiça. É membro da comissão assessora da CAPES, é pesquisador do CNPq desde 1999 e atualmente coordena o CEA da Filosofia. O projeto de pesquisa, agora em curso, versa sobre a fundamentação da ética discursiva e a tese da complementaridade entre a moral e o direito. pesquisa sobre a fundamentação e a aplicação do direito, bem como sobre a relação entre moral, direito e político. Tem uma longa lista de publicações, de livros, de artigos, que a gente não pode, evidentemente, aqui mencionar, não é? Mas fica com esta breve apresentação, introduzido como o professor Delamar realmente é um pesquisador bem destacado em várias áreas e especificamente nesta que hoje vai nos brindar com a sua conferência. Muito obrigado pela presença, viu? e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Queria agradecer ao professor Roden, da coordenação, ao gentil convite do professor Denis para a banca hoje à tarde, também para esta aula, a apresentação do professor Castor. E dizer que estar aqui hoje é uma honra, um prazer. O que eu vou apresentar hoje aqui é mais um projeto de pesquisa do que propriamente eu acho um resultado de estudos acabados. E eu digo isso, porque assim eu posso me permitir dizer algumas bobagens sobre o pensamento de Rawls aqui na presença, na casa do professor Denis, que estudo autor há muito tempo. Mas, por isso mesmo, eu acho que eu tenho uma parte melhor sobre o Rawls e sobre o Habermas e depois a outra parte ela está ainda mais incompleta. Então, como isso está sendo transmitido também pela internet, eu vou ler algumas partes e comentar. Eu não sei até que horas que eu poderia ir mais ou menos. Bastante tempo. Tá. Tá. Então, a desobediência civil ela está na penumbra entre a legalidade e a ilegalidade. Habermas, de fato, caracteriza os desobedientes como dissidentes ambivalentes. Ela é claramente um ato político que desafia e se submete à legalidade. É distinta da resistência que é ilegal de forma cristalina, bem como da objeção de consciência, esta última reconhecida por muitos sistemas jurídicos. Essa ambivalência da desobediência civil confere-lhe um caráter problemático no sentido de sua possível justificação e da sua relação com a autoridade democrática, o que tem desafiado a filosofia, pelo menos, desde Sócrates. O primeiro desobediente é sempre, pela filosofia, considerado Sócrates. O presente projeto se propõe justamente tratar esse projeto de, digamos, de palestra aqui, porque eu enviei dois temas para o professor Denis e o professor Roden, eles acabaram escolhendo esse. O outro já estava mais acabado, mas este ainda estava em trabalho de construção. se faz com base, então, esse trabalho do pensamento político e jurídico de Habermas em contraponto com outros modelos, especialmente os de Rawls e de Joseph West. Então, no caso do Habermas, por que eu acabei indo para o pensamento de Rawls? Porque, nos dois textos básicos onde o Habermas trata da desobediência civil, ele remete ao trabalho de Rawls. E, no primeiro momento, que é um texto de 1983, ele diz que ele não sabe muito bem no que o trabalho dele se distingue do Rawls, mas que ele vai avançar, então, o que ele considera ser a teoria da desobediência civil dele. E, depois, no segundo texto, que é Direito e Democracia, também tem uma referência. Então, os filósofos do direito, como o Rawls, o Habermas, o Dworkin, a Anna Arendt, atualmente o Sherman e o Smith, eles, quando tratam da desobediência civil, eles se recusam a fazer isso a partir de uma perspectiva legalista. Por quê? O desobediente civil é comumente distinguido de um ato criminoso, com poucas exceções, como, por exemplo, o Joseph Ress, que encontra uma justificativa para a punição do desobediente civil. Desse modo, parecem ficar abertas uma perspectiva mais política do tratamento da... digamos assim, descartado esse caminho jurídico que tende a ver com um criminoso que é punido e assim por diante. No âmbito da filosofia fica uma perspectiva mais política, que é perseguida, por exemplo, por Anna Arendt, e uma perspectiva mais de filosofia do direito, por exemplo, como aquela de Habermas. Em relação à teoria da desobediência civil contemporânea, se costuma classificá-la em quatro modelos de desobediência civil. Schellerman, por exemplo, segue essa classificação. Então, haveria um modelo religioso de desobediência civil, por exemplo, seria esse modelo aqueles de Gandhi e King, Mahatma Gandhi e King nos Estados Unidos, eles seguiriam um modelo de inspiração religiosa. King, vocês sabem, era um pastor, e que tinha... Enfim, os discursos dele são praticamente sermões. Então, esse é um modelo mais religioso. Depois, se seguiu um modelo liberal, que é o modelo de Rawls, um modelo claramente liberal. depois, um modelo democrático, que é o de Anna Arendt e de Habermas. E tem, finalmente, hoje em dia ainda, um modelo anarquista de desobediência. Obrigado. Essa classificação é útil por ofertar uma visão mais geral da justificação dos fundamentos da desobediência. O problemático, no primeiro modelo, seria justamente o seu fundamento espiritual em face de perspectivas plurais não religiosas. Já a segunda, a concepção liberal, ela é acusada de conduzir a um reformismo muito tímido. E o último modelo, que é o anarquista, ela desafia a premissa estatista dos modelos anteriores. no que é esse modelo anarquista seguido, seja por uma esquerda anticapitalista, seja por uma direita libertária. Ambos, então, tem anarquistas tanto à direita quanto à esquerda. O modelo mais promissor desse estudo aqui que eu vou apresentar parece ser o democrático, que é aquele que foi defendido por Habermas e, segundo alguns, por Rawls também. Mas eu vou acentuar aqui o lado mais liberal do Rawls. Então, agora eu passo para a teoria do John Rawls. É uma apresentação da teoria dele, como está na teoria da justiça. Em uma teoria da justiça, Rawls apresenta um diagrama mostrando como o raciocínio prático opera na determinação do correto como a equidade, ou mais especificamente a justiça como equidade. Ele chama Justice as Fairness. E ele toma o raciocínio prático no sentido da posição original, no que diz respeito ao conceito de correto, no que diz respeito ao conceito de correto, que é o Concept of Right, conceito do correto, não sei como é que seria uma tradução, o conceito do correto. Então, ter-se-ia uma ordem na qual se escolheriam os princípios de justiça. Então, haveria os princípios para os sistemas sociais, primeiro, principalmente para a economia e o Estado, então, para os grandes sistemas sociais, e depois se seguiriam princípios para os indivíduos e depois para o direito internacional, para os povos. Então, digamos assim, as instituições principais da sociedade, economia e o Estado de direito, depois os indivíduos e depois parte internacional, do direito internacional. Os princípios de justiça viriam antes daqueles que seriam aplicados aos indivíduos. Então, primeiro teriam as instituições justas, depois teriam os indivíduos. aqui nos interessa esse bloco do meio ali, nem os princípios de justiça para a economia e para o Estado, nem os princípios de justiça para o direito internacional público, que são as relações internacionais, assim por diante, mas os princípios que seriam aplicáveis aos indivíduos. Em relação aos indivíduos, o princípio da equidade aplicar-se-ia às obrigações do mesmo para com as instituições. para que os vínculos obrigacionais sejam gerados, tal princípio institui duas condições. Primeiro, a instituição que obriga tem que ser justa e a pessoa ou aceita voluntariamente os benefícios dessas instituições ou tem proveito das vantagens que a instituição oferece para promover seus interesses. Em outras palavras, Rawls parece unir o argumento de que a instituição tem que ser justa ao argumento que ficou conhecido como argumento do fair play, que é mais ou menos o seguinte. Esse argumento cobra uma obrigação em função do benefício que a pessoa tem. Então, todos nós usufruímos dos benefícios do Estado, por exemplo. Todos vocês usaram as estradas públicas para vir até aqui. Então, vocês não podem dizer assim que não vão pagar os tributos para o Estado porque... não, se vocês utilizaram dos benefícios, então estariam obrigados a contribuir. Esse argumento foi desenvolvido, ao que eu saiba, primariamente por Hart, um texto de 1955, mas o Rawls depois acabou seguindo um pouco esse argumento. Portanto, vínculos obrigacionais pressupõem instituições justas. no entanto, o Rawls destaca que essa noção de obrigação não responde adequadamente pelas obrigações políticas da média dos cidadãos. Por exemplo, para os que não ocupam cargos políticos ou os que não ocupam cargos no serviço público. Então, por exemplo, vamos imaginar, acho que o Castor não é um servidor público. No caso, eu sou, então, eu estou obrigado pelo Estado brasileiro, para o Rawls, porque eu fiz um concurso e eu aderi voluntariamente ao Estado. Então, a legislação se aplica a mim, eu tenho que obedecer. Por que o Castor tem que obedecer as regras do Estado? Então, em relação a estes, é que ele afirma não haver obrigação política. A citação dele é literal, não há, eu acredito, obrigação política estritamente falando para os cidadãos em geral. Vale registrar. a resposta para os fundamentos dos deveres políticos é importante, se não por outro motivo, ao menos em razão de as instituições políticas se aplicarem inevitavelmente às pessoas, seja pelo nascimento ou por outro fator importante para tal, ofertando desse modo uma resposta ao problema da segurança, o qual pressupõe a estabilidade de uma instância capaz de assegurar expectativas recíprocas de comportamento. Então, responder a essa pergunta é importante, porque tem que saber por que o professor Castor, por exemplo, tem obrigações políticas, embora ele não seja nenhum político, não foi eleito para nenhum cargo e não é um servidor público. É precisamente em tal direção que, diferentemente das obrigações que pressupõem um ato voluntário, Rawls chama a cena um conceito que é o conceito de dever natural. Então, as pessoas teriam um dever natural de obedecer às instituições que fossem justas. e este seria um princípio que se seguiria dos princípios de justiça, lá na posição original. Seria um princípio escolhido na posição original. Então, a solução do Rawls é que o Castor não tem uma obrigação política, estritamente falando, porque ele não tem nenhum ato voluntário dele em relação ao Estado, digamos assim, mas ele tem um dever natural porque a instituição a qual ele está submetido é justa. Ora, um dos deveres mais importantes é justamente aquele de obedecer às instituições que sejam justas independentemente de qualquer ato voluntário. Desse modo, há várias maneiras de conceber os vínculos bound com as instituições políticas. Eles podem ser obrigacionais ou podem ser de dever natural. Não obstante, a vinculação pelo dever natural é a mais importante, já que atinge a todos independentemente de ato voluntário, ao passo que o princípio da equidade somente obriga aos que assumiram cargos públicos justamente porque, neste caso, há ato voluntário a criar o vínculo. Precisamente por essa importância política é que o dever natural de justiça seria escolhido na posição original, logo depois dos princípios de justiça, para assegurar a estabilidade das instituições justas, removendo tentações. Por isso mesmo é que seria racional a escolha do princípio da equidade na posição original em função de ele potencializar as vantagens mútuas, ou seja, o interesse comum do sistema de comparação com base na liberdade de escolha. A título de esclarecimento, vale lembrar que aqueles que têm vínculos obrigacionais com as instituições políticas derivados do princípio da equidade em razão das vantagens que usufruem, teriam uma ligação mais forte do que aqueles vinculados pelo dever natural e que não aproveitam diretamente das vantagens do sistema, ainda que a riqueza, ainda que a natureza de ambos os vínculos seja moral. Então, até o momento, tudo parece funcionar bem, pois as obrigações devidas em razão do princípio da equidade e do dever natural estão relacionadas com instituições justas que emitem normas justas. O problema se complica quando a norma emitida por tais instituições for injusta. Trata-se do que Rawls chamou de teoria da obrigação, eu não sei como traduzir o termo que ele usa, compliance, obrigação eu traduzi parcial, então é uma obrigação parcial, a qual versa sobre como se deve tratar a injustiça, o que inclui as questões da punição, a questão da justiça compensatória, da guerra justa, da objeção de consciência, da desobediência civil e da resistência militante. A objeção de consciência e a desobediência civil são discutidas em uma teoria da justiça, ao passo que a guerra justa e a resistência militante são discutidas no direito dos povos. Em relação a aquelas, opera o conceito de razoabilidade, em relação à desobediência e à objeção de consciência, que responde pelo limite da injustiça, pressupondo-se uma justiça processual processual imperfeita, ou seja, justa, mas imperfeita, o que remete à regra da maioria, necessária, mas falha. Isso porque do processo deliberativo nem sempre resulta uma decisão justa. Nesse particular, cabe discussão em relação ao sucesso do procedimento democrático no que concerne aos resultados serem considerados justos, legítimos, razoáveis, decentes ou mesmo racionais. Rawls não adere à versão epistêmica otimista do teorema de Condorcet. Esse teorema de Condorcet, vocês devem saber, o Condorcet estabeleceu um teorema há muito tempo atrás, que é reconhecido inclusive nas ciências sociais, que diz assim, que se eu tiver que decidir, houve um crime, e eu tiver que decidir se o acusado é condenado ou inocente, eu poderia, por exemplo, dizer assim, joga uma moeda para cima, cara, condena, coroa, liberta. Pronto. Poderia ser o caso de ele realmente ser condenado corretamente e poderia ser o caso de ele ser inocentado corretamente. Aí o Condorcet disse que se eu puser uma pessoa deliberar, talvez ela vai errar tanto quanto a moeda. Mas se eu puser duas, a chance vai diminuir. Se eu puser três, a chance diminui mais ainda. Se eu puser quatro, diminui mais ainda. Se eu puser cinco, diminui mais ainda. Se eu puser seis, a probabilidade de a decisão ser correta será cada vez maior. Isso se chamou teorema de Condorcet. Mas o Rawls escreve assim, há uma chance tão grande do correto ou do incorreto resultar do julgamento dos representantes. Ainda que não sejam as mesmas chances de jogar uma moeda para cima. Então, o Rawls tem uma... Eu entendi que ele não adere ao teorema de Condorcet, de que há uma espécie de otimismo de que das decisões coletivas, um deliberando vai errar provavelmente tanto quanto jogar uma moeda para cima. Mas dois deliberando, essa chance já vai se reproduzir, diminuir 50% e assim sucessivamente. Provavelmente. Rousseau, por exemplo, seria um adepto ou alguém que a gente poderia considerar que segue esse teorema. Porque o Rousseau diz assim, como é que eu sei onde está a vontade geral? Provavelmente onde a maioria votou. é o teorema... O Rousseau diz isso. É difícil ter a unanimidade, mas se todo mundo votou, provavelmente a maioria votou na vontade geral. Ainda que em Rousseau não tenha deliberação. Aliás, o Rousseau acha que se começar a deliberar, provavelmente não vai ter vontade geral. Mas é porque ele desconfia da deliberação. O Rousseau é um desconfiado do que a linguagem desperta nas pessoas. Ela desperta as paixões, as pessoas ficam irracionais. Se já for uma reunião de condomínio, saem as decisões mais estranhas. Parece todo mundo racional, ponderado, saem umas coisas que você não acredita. Então, o risco de tais falhas pode ser aceito, segundo Rousse, desde que os resultados injustos decorrentes das imperfeições do procedimento majoritário sejam partilhados equitativamente. Ou seja, não sobrecarreguem um grupo mais do que outro. Para ele, a civilidade ordenaria a aceitação dos defeitos das instituições. Então, se a sociedade, para ele, for quase justa, ela será democrática, o que conduzirá também a procedimentos majoritários, mais por razões pragmáticas, como a estabilidade, do que epistêmicas, ou seja, de que vai produzir bons resultados. Justamente por isso, a regra da maioria acaba sendo aceita sob duas reservas. A da sua limitação pelo direito de defesa das próprias liberdades, o que significa um direito à desobediência civil, e pelo dever de se opor à injustiça. reservas aliais que traduziriam as bases morais da democracia. Esse é o ponto em que o tratamento da desobediência toma corpo no sentido da sua definição, da sua justificação e do seu papel. Ele define desobediência civil, como provavelmente vocês já tenham ouvido falar, é uma definição muito bem feita e repetida por quase todos os teóricos. A desobediência civil é um ato político, é um ato público, não violento, consciente que pode ser indireto com a finalidade de mudar a lei ou políticas de governo. Ela é tratada em conexão com o dever de justiça. Caso a lei venha a ser declarada nula, por exemplo, depois dos atos de desobediência, resta a questão de decidir se os atos de desobediência devem ser considerados ilegais ou não. Duorckin, por exemplo, na sua teoria da desobediência, ele explora esse viés jurídico, dizendo que, diferentemente de Rawls e de Habermas, o sistema deveria caminhar no sentido da descriminalização ou para a punição leniente dos desobedientes. Essa posição de Duorckin. Rawls e Habermas acham que não, que os desobedientes têm que ser punidos. Tem várias razões pelas quais os desobedientes têm que ser punidos. Uma delas é para que não haja desobediência irresponsável, ou seja, que a desobediência não seja banalizada. Então, a ideia é que, bom, quando as pessoas desobedientes... O exemplo típico de desobediência civil é o caso histórico dos pacifistas, por exemplo, não dos pacifistas, dos pacifistas, das testemunhas de Jeová, por exemplo. Eles não aceitavam ir para a guerra, então, eles eram conscritos, não iam para a guerra e eram condenados e eles cumpriam a pena. Então, essa é a ideia. O desobediente... Essa é a diferença do criminoso. O criminoso não cumpre a lei e não quer cumprir a pena. Esse é o criminoso. O criminoso quer descumprir a lei, mas não quer cumprir a pena. O desobediente, em princípio, nas teorias do Haberans e do Rawls, por isso que é um ato público. Não é como o criminoso que faz as escondidas, é um ato público. E ele aceita a condenação, a punição que o direito oferta, porque isso também faz parte do cenário da desobediência e, segundo o Haberans e o Rawls, isso faria com que a desobediência fosse realmente levada a sério, porque quem está disposto a desobedecer é porque alguém que está disposto também a sofrer a punição. De acordo com Rawls, como a desobediência opera nos limites da fidelidade à lei, essa fidelidade seria demonstrada pelo seu caráter público, não violento e pela disposição de aceitar a punição, pois, especialmente, este último ponto seria uma expressão da sinceridade em relação aos motivos do questionamento da lei. Isso é o que o Rawls diz. Haberans também acompanha essa linha de raciocínio. Para ele, se todo o risco pessoal desaparece, o fundamento moral do protesto que infringe as regras torna-se questionável. Também se desvaloriza o seu efeito de apelo. Agora, essa não é a posição de Dworkin. Dworkin, ele já é um jurista e o Dworkin, ele já diz, bom, mas se as pessoas estão fazendo um protesto para mudar uma lei que é injusta, não tem sentido depois a pessoa ser punida por uma lei que é injusta. E aí ele recomenda, então, o uso de institutos jurídicos, dizendo que o juiz tem que tentar diminuir a pena ao máximo ou não a pena alternativa, que o Ministério Público não tem que denunciar, por exemplo. Lembrando sempre que os atos de desobediência não são violentos, em princípio, para esses autores aqui. Então, em princípio, não existe violência contra a pessoa ou o patrimônio. Não existe dano às pessoas ou ao patrimônio, a gente está falando disso. Os teóricos mais contemporâneos da desobediência, eles questionam esse atributo que o Rawls imputou à desobediência. Eles acham que compõe a desobediência também um pouco de violência contra pessoas e contra propriedades. Mas tem essa discussão contemporaneamente, mas não foi a posição do Rawls. Então, os teóricos contemporâneos, mais contemporâneos nossos, eles tendem a dizer que o Rawls tem uma concepção meio inocente da desobediência, que é aquela desobediência que é quase uma liberdade de expressão, mas as desobediências hoje são um pouco mais virulentas, digamos assim. A desobediência se encontra nos limites da fidelidade à lei, a qual se expressa pela natureza pública e não violenta do ato e pela disposição em geral de aceitar as consequências jurídicas advindas, como a punição, o que também contribui como indício de sinceridade, como dito. Fora dos limites da fidelidade à lei, ocorre a rebelião que desafia a ordem por considerá-la injusto, que implica, portanto, a não disposição de aceitar a penalidade. A desobediência porta semelhança com a objeção de consciência, tanto que, tradicionalmente, ambas vêm conectadas, pois a desobediência foi pensada em conexão com razões de consciência, como é o caso de Thoreau. Thoreau, que escreveu aquele livro sobre a desobediência, ele conectou com essa questão da objeção de consciência, O Thoreau dizia que, vocês sabem, o Thoreau se recusou a pagar os tributos em Massachusetts por duas razões. Primeiro, porque os Estados Unidos estavam fazendo uma guerra contra o México que ele achava injusta. Em segundo lugar, porque os impostos eram usados para manter o sistema escravocrata do sul do país. Aí, o Thoreau, então, ele deixou de pagar um tributo e foi preso. Mas ele ficou só uma noite na prisão, porque uma tia, me parece, foi lá e pagou a fiança e ele saiu. Mas ele escreveu um texto justamente que levou depois o nome de desobediência, não era bem esse o nome que ele deu, mas é o texto mais lido sobre isso, sobre a desobediência civil, e ele diz que você não pode, perante a sua consciência moral, comungar com um sistema como esse que ele estava se recusando a pagar os impostos, porque você... Então, ele estava fazendo, na verdade, uma objeção de consciência por razões morais. Ele disse, não, mas o Thoreau não achava que você devia ir para o combate, ele só dizia, eu só não quero me identificar com isso que está aí, então, eu não vou pagar os impostos, mas eu não vou lá fazer na rua um protesto para mudar isso, porque, nesse sentido, a Ana Arendt critica muito ferrenhamente o Thoreau, dizendo que ele, na verdade, não deu um caráter político ao ato de desobediência, por isso que ele seria mais uma objeção de consciência, mas o Thoreau diz lá, o mundo não é um lugar perfeito e a nossa missão nesse mundo não é transformar esse mundo num lugar melhor, é nos adaptarmos e vivermos do melhor modo que nós podemos com a consciência tranquila nesse mundo terrível que está aí, é isso que a gente tem que fazer. A Ana Arendt, vocês sabem, tem uma outra visão, que a gente tem obrigação de fazer desse mundo um lugar melhor, por isso que a versão dela de desobediência é mais política, ela escreve num outro momento, a Ana Arendt, ela escreve ali, o texto dela, eu acho que é quase do mesmo ano do Rawls, de 1970 ou 71, a teoria da justiça ali de 70, 71 e o que preocupa ela e o Rawls é um outro cenário, é o cenário principalmente da guerra do Vietnã, por quê? Essa guerra do Vietnã já durava, sei lá, quatro, cinco anos, ali na década de 70 e ela tinha um problema, o problema dela era que ela não tinha respeitado o procedimento constitucional dos Estados Unidos para a declaração da guerra, a guerra lá tem que ser declarada pelo Congresso e a guerra nunca foi declarada pelo Congresso, então as pessoas começaram a protestar por isso, porque tinha que passar pelos canais lá constitucionais e tal, então era um outro cenário. E justamente a Anna Arendt e o Rawls foram os dois ali na década de 70 que contribuíram fundamentalmente para separar a desobediência civil da objeção de consciência. Nos pensamentos de Tomás de Aquino, Santo Agostinho, mesmo lá no caso de Sócrates, sempre ficou meio confuso ali, até Turó, sempre ficou confuso a objeção de consciência com a desobediência civil. Seja como for, para Rawls, a objeção de consciência não é um ato que desafie principalmente a injustiça, ele pode ser baseado em outros princípios que não políticos, como motivos religiosos. Um pacifista dificilmente desafiaria a justificação da guerra justa, como a de auto, como a guerra de autodefesa, de tal modo que a sua motivação não poderia ser política. Aliás, como justificar essa imunidade que o pacifista reivindica no caso de a guerra ser justa? Por certo, há limites à objeção de consciência, como a proibição de sacrifícios humanos. Então, um exemplo de objeção de consciência hoje em dia é nos países em que o aborto, por exemplo, é legalizado, então, digamos assim, o médico é um médico que trabalha no serviço público, então, os hospitais públicos têm que fazer se a gestante procurar lá o aborto, mas aí o médico que está lá ele acha moralmente errado o aborto, o médico servidor público. Então, a objeção de consciência é isso, ele não precisa fazer o aborto, um outro médico vai fazer, provavelmente, mas, digamos, a ideia da objeção de consciência, essa é a distinção que se fez ali, que a objeção de consciência é para uma moralidade eventualmente mais privada. Então, as sociedades liberais, elas não querem, digamos assim, cometer essa violência em relação às pessoas. Então, tem uma guerra, tem que defender o país, vamos obrigar aquele que não quer pegar em armas a também defender o país? Mas é errado ele fazer isso, porque ele também deveria defender o país dele, especialmente se a guerra for justa. Mas as sociedades liberais concedem essa, as não liberais não concedem, mas as sociedades liberais concedem uma série de, então, é a pessoa, por exemplo, que, por motivos religiosos, por exemplo, não faz uma certa atividade num dia da semana. Aquilo é por uma, por causa da consciência, porque ela acha errado trabalhar no sábado, no domingo. Então, aí o sistema seria muito, digamos assim, pesado o sistema vir e dizer, não, não interessa a sua consciência, a norma foi estabelecida por todos, é uma norma razoável, coisa do gênero, então, você vai ter que obedecer. Então, claro, isso tem limites, qual é o limite? O limite é que não podem viabilizar a sociedade, esse é o limite, certo? Então, a sociedade liberal, ela tolera porque a sociedade pode funcionar a despeito daquilo. Claro, se aquilo se tornar muito, algo muito predominante, aí não é o caso, por exemplo, se daqui a pouco, digamos assim, suponha que o país seja atacado injustamente, tenha que se defender e a maioria seja pacifista. Não vão a guerra? Bom, aí, então vamos entregar o país para o outro país, aí é que é, então, assim, tem limites, mas nas cidades liberais isso é aceito. A justificação da obediência, ela se opera sob uma tríplice condição. A primeira condição é a sua restrição a casos importantes e claros referentes ao princípio 1 de justiça do Rawls, ou seja, há liberdade igual. E a segunda parte do princípio 2, ou seja, a igualdade equitativa de oportunidade. O Rawls restringiu a desobediência só ao princípio 1 de justiça, a liberdade igual e a primeira parte do princípio 2. Então, um pode desobedecer por qualquer razão. São só aquelas questões realmente essenciais. A segunda condição é que devem ser superados os caminhos políticos e jurídicos oficiais de contestação, ou seja, não pode ser o primeiro caminho à desobediência. Tem que ser o último para nós. Então, essa é a segunda condição. E a terceira condição é que tem que respeitar o dever natural de justiça e tem que tentar minimizar a magnitude da desordem que causará. Um exemplo que eu dou é, em Foranópolis, um dos atos muito comuns de protesto, que é um ato de desobediência, é, por exemplo, fechar a ponte de Colombo-Sales. Só que daí tem um problema de civilidade. Sabe por quê? É a única ponte para entrar em Foranópolis. Então, significa que não entra ambulância, bombeiro, pessoas doentes que têm que ir para o hospital, uma série de inconvenientes. Então, fechar totalmente a ponto Colombo-Sales é um ato de desobediência civil. Por quê? Porque há um dispositivo no Código de Trânsito Nacional que diz que fechar vias públicas é um ilícito administrativo. Não é crime, mas é um ilícito administrativo. Aquele que bloquear uma via pública pode ser multado. É uma infração administrativa. Então, quem bloqueia uma via pública comete um ato de desobediência civil. Está indo contra uma norma do sistema. Aí é que vem essa terceira condição. Rawls diz que toda desobediência vai ter inconveniente, mas o dever de civilidade tem que fazer com que as pessoas calculem isso. Então, por exemplo, se vão fazer um protesto na Colombo-Sales, tem que pelo menos deixar uma das pistas abertas para passar, sei lá, ambulância, polícia, bombeiro. Então, isso faz parte da civilidade, digamos assim. Finalmente, será justamente no papel, na função que a desobediência mostrará a conexão com a democracia, já que ela só tem sentido se a sociedade for democrática. O papel básico que a desobediência desempenha é o de ser um dispositivo derradeiro de estabilização da democracia, ainda que ilegal, ou no limite da legalidade, mas com pedigree moral. Isso porque ela fortalece a autoestima e desestimula a rebelião que corta os laços comunitários. Isso, analogamente, valeria para a objeção de consciência. Então, o Rawls é um que dá uma injeção de ânimo na desobediência civil, dizendo que ela não é o fim do mundo, ao contrário, ela é um dispositivo de estabilização do sistema quando tem graves injustiças e tal, porque as pessoas vão dizer, não, na verdade, a minha sociedade não é uma sociedade horrível, que não valoriza a pessoa humana, porque, em último caso, eu ainda, além de recorrer ao judiciário, sei lá, ao parlamento, eu ainda posso fazer um ato de desobediência. Pronto. Então, eu só estou tentando levantar alguns pontos da desobediência civil. Bom, enfim, somado a tudo isso que eu falei, isso que eu queria destacar aqui, de toda essa reconstrução, esse é o ponto que eu quero destacar do Rawls, porque é isso que eu quero discutir depois. Aqui, ele vai dizer que a desobediência, no final das contas, ele diz assim, o problema da desobediência civil, eu interpreto como aquele que ocorre somente em uma sociedade democrática, mais ou menos justa, para aqueles cidadãos que aceitam e reconhecem a legitimidade da Constituição. A dificuldade é uma de conflito de deveres. Sob um ponto de vista, há um dever de obedecer as leis que foram emitidas pela maioria legislativa. agora, quando é que essa norma emitida pela maioria, ela deixa de ser vinculante, e aí é que vem o ponto, em nome de um direito de defender as próprias liberdades. E isso é que é o Friwell, ele diz assim, the right to defend one's liberties. É um direito, um direito de defender as próprias liberdades. Então, eu vou chegar à conclusão aqui de que um dos elementos importantes da teoria do Rawls é que ela é um direito, ela é um direito no sentido de um direito natural, se vocês quiserem, ou de um direito fundamental, ou de um direito básico, e é um direito, daí o termo liberal, de defesa, de defesa das próprias liberdades. E é também um dever de se opor à injustiça. Tudo bem, mas eu quero destacar isso de ele dizer de ser um direito de defender as próprias liberdades. Depois, mais adiante, vocês vão entender por que eu estou chamando a atenção para isso, que ela é um dever de combater a injustiça, o Rawls diz isso, mas ela é também um direito, um direito de defender as próprias liberdades. Eu anoto aqui, mas bem ampassando, várias críticas que foram feitas ao sistema de Rawls, porque depois eu também vou voltar a esse ponto. Então, uma das críticas que foram feitas é que a concepção dele de desobediência é não realista. Por quê? Porque o Rawls diz assim, que a desobediência funciona numa sociedade que é quase justa. O que é uma sociedade quase justa? É uma sociedade na qual a sua constituição e o seu povo dizem que querem ser justos. então ela pressupõe que haja um senso de justiça. Então, pressupõe que a constituição do seu país esteja dizendo nós queremos respeitar a dignidade humana, nós não queremos cometer, a nossa constituição não quer cometer injustiças, tudo bem, mas procedimento democrático pode resultar. E as pessoas, o senso médio das pessoas também não quer viver numa sociedade que comete injustiças. Bom, mas como nós temos os procedimentos democráticos muito complexos, podem resultar injustiças. E aí é que vem a desobediência civil. Tá, mas aí os que desobedecem hoje dizem assim, poxa, mas é um pouco assim uma ilusão achar que a constituição realmente não quer cometer a injustiça. Na constituição está cheio de injustiça. Por exemplo, sei lá, a constituição defende a propriedade privada, por exemplo, diz que ela nunca pode ser modificada falando da constituição brasileira, os procedimentos políticos não são bem regulados, predomina nos processos políticos muito dinheiro, muita mídia que influencia as... Enfim, como é que pode ser? Então, não é uma constituição que seja justa. Segundo lugar, as pessoas também, tem pessoas que... É meio, diz assim, é meio uma ilusão achar que as pessoas realmente não têm preconceitos, que querem que tudo seja correto. Então, muitos dizem, ah, o Wallace meio que... Então, não é uma concepção muito realista, digamos assim. Essa é uma das críticas que são feitas. Eu não estou dizendo que essas críticas sejam procedentes, eu só estou nominando quais críticas que são feitas. Depois, se diz que a concepção dele é estreita demais, porque ela restringe a desobediência só às liberdades individuais. E hoje em dia tem protesto de desobediência por causa do clima, por causa daqueles que fazem protestos lá em Wall Street, por exemplo, que é por causa dos mercados financeiros. Sei lá, tem protestos hoje muito difusos na sociedade. Então, o Wallace teria sido muito estrito, ele realmente foi só disso, olha, só para isso. E que ela é muito estática porque os direitos já são bem contados, bem definidos, quais seriam esses direitos. Depois, também se acusa o Wallace de ter um déficit democrático, porque justamente são as liberdades individuais que são protegidas pela desobediência. Todas essas são críticas que são feitas ao Wallace. Bom, dito isso, então, destacando dois pontos, que é um direito de defesa de liberdades individuais, segundo o Wallace, está lá na definição dele. Dois, tem várias críticas que foram feitas a ele, especialmente esta de ser estreita demais e de ter uma espécie de déficit democrático na sua teoria. Então, agora eu passo ao modelo do Habermas. O Habermas escreve em 83, então, 71, 81, são 10, 15 anos depois. E ele remete ao texto de Rawls, que, inclusive, eu acho que é a parte do bem fundamental do seu raciocínio. Provavelmente, ele retira da frase, ele faz uma citação do texto do Rawls, mas o título do trabalho dele sobre a desobediência, ele retira, não da citação, mas da frase seguinte à citação que ele faz da teoria da justiça. Ele diz que a teoria da desobediência civil é um teste crucial para a democracia, e o Rawls usa essa expressão, mas logo depois da citação que ele faz. Então, o título do artigo dele, ele remete a uma expressão do Rawls. Na sequência da citação, ele mesmo diz que não quer ofertar uma resposta jurídica, mas uma resposta ligada à filosofia do direito, e afirma não saber até que ponto a sua teoria concorda com aquela de Rawls. Por isso, a presente exposição ela explora mais as dissonâncias entre as duas propostas do que as concordâncias. E entende que, para tal, a proposta de Anna Arendt é importante, pois, ainda que Habermas não a cite, os comentadores de Habermas não deixaram de fazer a relação com Anna Arendt, porque justamente ela teria uma versão mais democrática da desobediência civil. a Anna Arendt, ela dizia que a desobediência estava na própria Constituição dos Estados Unidos, que estava íncita no direito político de se associar e assim por diante. O caminho moral, sugerido pelo próprio Rawls, o caminho jurídico, que foi uma outra possibilidade, talvez o caminho da legalidade, todos esses caminhos são declinados por Habermas. E ele diz seguir explicitamente a filosofia do direito. Habermas entende a desobediência civil como um dos direitos originários do soberano. Isso eu já queria destacar desde o início. Então, olhem só, no caso do Rawls é um direito de defesa das próprias liberdades. No caso do Rawls, vocês vão ver, aparece a expressão direitos originários do soberano. Ele diz assim, se a Constituição representativa falha diante dos desafios que afetam os interesses de todos, o povo, na figura de seus cidadãos e também dos cidadãos em particular, tem de poder lançar mão dos direitos originários do soberano. O Estado democrático de direito depende, em última instância, desse guardião da legitimidade. Portanto, trata-se, antes de tudo, de um direito. Como visto, Rawls também entendeu ser um direito de defesa das próprias liberdades. Não obstante, a configuração desse alegado direito é diferente em ambos os autores. Rawls assume uma perspectiva de defesa de direitos individuais, ao passo que Habermas comete tal direito à perspectiva da participação política. Para ele, para Habermas, trata-se de um protesto moralmente fundamentado. Para tal, ele conecta o Estado constitucional moderno a uma justificação moral. Contudo, isso precisa bem ser entendido. Em tal Estado, a legitimidade advém da legalidade, ou seja, de uma legitimação processual. No caso de Habermas, a tese da legitimidade pelo procedimento tem traços profundos no pensamento político alemão. Basta lembrar dos três tipos de dominação desenhada por Weber. Vocês lembram que tem a dominação, uma das dominações é a jurídica, que é justamente pelo procedimento, pela forma. tem o texto Legalidade e Legitimidade de Carl Schmitt, de 1932. Tem o texto de Luhmann, um pouco mais adiante, denominado também Legalidade e Legitimidade. E Habermas vem nessa esteira também, dizendo que há ali uma interface entre legalidade e legitimidade. A versão processual, em geral, decorre do que Rawls nominou de fato do pluralismo. Em não havendo consenso sobre conteúdos, busca-se um arranjo processual que perpassa a política, o direito, a moral. Para que isso ocorra, é preciso que o procedimento tenha uma qualidade tal que propicie respostas com marca de legitimidade. Isso só pode ocorrer justamente para Habermas naquele texto lá, pelo recurso a uma moral universalista. Neste mesmo ano de 1983, no qual ele escreve o texto, Habermas parece ter tido claramente em mente os fatos que ocorreram na Alemanha em 1943. Por quê? Porque, bom, talvez a leitura desse parágrafo esclareça mais. Então, em razão dos fatos que ocorreram na Alemanha, não em 1943, em 1933, fez com que o Habermas, nesse texto de 83, ele tenha tido uma posição claramente desconfiada da democracia. Abre aspas. Nas instituições da democracia ligada ao Estado de Direito, se incorpora a desconfiança contra a razão falível e contra a natureza corruptível dos seres humanos. Fecha aspas. Está escrito isso lá no texto. A falibilidade da razão é um tema que Habermas tratou a lures. Porém, como justificar a tese da natureza humana corruptível? Esse é um ponto que o texto não avança. De qualquer forma, Habermas parece desconfiar do caminho da institucionalização jurídica, precisamente pela remissão ao 50º aniversário do 30 de janeiro de 1933. Precisamente neste dia, Hitler se torna chanceler da Alemanha. lembrem que no ano anterior, 1932, tem eleições gerais na Alemanha e o partido de Hitler consegue 38% dos votos. E isso fez com que o parlamento não tenha conseguido formar governo sem o partido dele, porque os outros não tinham como conseguir maioria, eu sou uma parlamentarista, não tinham como conseguir maioria sem o partido dele. Então, tiveram que compor com o partido dele para poder formar governo. Só que daí a gente sabe dos acontecimentos. Em 30 de janeiro, ele se torna chanceler, porque daí o partido nazista diz, tudo bem, a gente aceita participar do governo, mas o chanceler vai ser Hitler. não, ele não pode ser, então não tem governo. Aí os outros partidos tiveram que aceitar para poder compor governo. E aí, em 23 de março, para vocês terem uma ideia, 40, nem 60 dias depois, o mesmo parlamento aprova o estado de sessão por 44 votos contra 94. com base no artigo 48 da Constituição de Weimar, dando ao chanceler Hitler o poder de governar sem o parlamento. Portanto, neste dia, Hitler se torna chanceler da Alemanha pelos caminhos da legalidade. Caminho este que não passou despercebido a um schimite em suas análises do mencionado artigo 48 da Constituição de Weimar. Porque em 1932, o Carl Schimite escreveu um livro chamado Legalidade e Legitimidade, antes de 1933. E o Carl Schimite nesse livro disse mais ou menos o seguinte, para o presidente da Alemanha usar o artigo 48, decretar o estado de sessão e barrar o movimento nazista. Mas o presidente não quis fazer, ele achou algo muito dramático, que ia ter eleições, não ia ocorrer o que ele estava pressupondo. Pois bem, sei lá, no ano seguinte ocorre mais ou menos tudo o que o Carl Schimite disse. Só que em vez de ser a República de Weimar que usa o artigo 48 da Constituição, é o Hitler que usa o artigo 48 da Constituição. Aí o Carl Schimite passou para a história como aquele que teria aconselhado a fazer isso, mas os autores discordam, disseram que na verdade ele estava querendo evitar, porque o livro ele publicou no ano anterior. Mas depois que se consolidou isso, parece que ele aderiu também ao sistema e assim por diante. O ponto que Habermas parece reverberar é que as precauções contra essa desconfiança calcada na própria razão e na natureza humana não pode ser assegurada institucionalmente pelos caminhos da legalidade. Daí a sua adesão à tese da desobediência civil e aí aos direitos originários do cidadão. Por certo, Habermas deve ter se convencido disso pelos acontecimentos de 1933. É justamente isso que abre no texto a defesa da possibilidade da ação ilegal da desobediência por razões morais. Abre aspas. Agir também ilegalmente por discernimento moral. Fecha aspas. O Estado de direito democrático não é neutro em relação aos fundamentos morais da legalidade e da obediência jurídica. Nesse particular, ele assume a tese da desobediência como um dispositivo de autocorreção. Ele anota no texto Direito e Violência um trauma alemão, traço detectável na Alemanha nominado por ele de roubezianismo alemão no direito público que tende a uma cultura política que vê a desobediência civil pela ótica da guerra civil. Então, o Habermas está dizendo assim, que os alemães sempre foram aqueles estritos compridores da norma. E sempre que alguém contestava a norma, ele era visto como um uma espécie de desobediência, alguém que estava incitando a guerra civil. nesse particular, Habermas parece também ter tido a intenção de pôr a desobediência civil em parâmetro mais favorável na cultura política alemã da época. E o contexto que o Habermas escreve é o seguinte, naquele ano de 83, os americanos tinham decidido instalarem só, lembrem que estava em plena Guerra Fria, o muro só cai em 89, e a queda do muro não foi prevista por nenhum cientista do mundo. Então, essa história de que se pode prever os rumos da história é muito complicada. No dia anterior, se você perguntasse para o establishment mundial, o muro de Berlim vai cair? Não. Bom, no dia seguinte o povo derrubou o muro. Então, ele escreve no contexto da Guerra Fria e os americanos tinham naquele ano decidido instalar os mísseis Purchin, que eram mísseis nucleares de curto alcance, que agora estão voltando lá de novo, porque o tratado justamente que foi assinado na época, o Trump desfez. E pelos resultados da Segunda Guerra Mundial, eles ainda podem instalar os tais dos mísseis na Alemanha. Eles têm bases lá militares americanas em território alemão, ainda hoje. Com jurisdição americana, não é jurisdição alemã. Então, naquela época iam instalar os mísseis e houve protestos na sociedade alemã porque os alemães, com boas razões, não queriam um ninho de mísseis no quintal das suas casas. Por uma razão óbvia, porque os russos também iam apontar os seus mísseis para aqueles ninhos de mísseis. Óbvio. Então, eles tinham boas razões para dizer que não queriam aquilo no seu quintal e os protestos que eles faziam em geral era esse, eles bloqueavam as ruas para as bases americanas, as estradas e tal. E o Habermas escreve o texto apoiando o movimento. Esse é o contexto. Só que daí vocês percebem que ele já aqui está, ele caminha num outro fundamento de desobediência porque pelos critérios do Rawls aquela desobediência não se justificaria provavelmente porque ali não tinha realmente uma liberdade individual em questão. Se tratava de uma ação militar preventiva, mas eles não estavam atingindo a vida, a propriedade de nenhum cidadão em particular. por isso que o Habermas caminha por esse aspecto, digamos assim, mais, ele abre mais a desobediência civil. Bom, isso sobre a perspectiva do Habermas. Então, assim, a minha conclusão é mais ou menos a seguinte, o Habermas foi bastante influenciado pelo pensamento da Ana Arendt. A Ana Arendt ela abriu a desobediência civil, a Ana Arendt achava que a desobediência civil tinha que ser institucionalizada no parlamento, tinha que ter lá uma comissão do parlamento para receber os desobedientes, para ver quais eram as pautas que eles tinham. A Ana Arendt achava que não tinha que haver punição dos desobedientes, que eles estavam exercendo um legítimo direito político, de participação política, de pessoas que não podiam participar nos grandes partidos, que não tinham dinheiro para se eleger para o parlamento, para o congresso americano. Então, ela fez. E o Habermas seguiu bastante essa ideia, mas ele não disse claramente que se apoiava no pensamento dela. Disse que se apoiava no pensamento de Rawls, mas que não sabia muito bem no que se distinguia do pensamento de Rawls. E chega a essa conclusão também que a desobediência é um direito. É um direito do soberano originário. Rawls diz que é um direito de defesa. Por que eu estou frisando isso assim, que os dois chegam a essa conclusão de que é um direito? Por que em 1989, o Joseph West, que é um filósofo do direito de estirpe positivista, discípulo de Hart, ele escreveu um livro sobre a autoridade política, sobre a autoridade do direito. Se chama esse o livro, The Authority of Law. E ele tem um capítulo lá, nesse livro, onde ele diz que a desobediência não é um direito. Certo? Então, assim, na parte quarta do seu livro, Autoridade do Direito, o Ress, trata das atitudes morais em relação ao direito, as quais dizem respeito à obrigação de obedecer e ao respeito devido às leis. Trata também de um direito de dissenso, especificamente à desobediência civil e à objeção de consciência. Para ele, não há um dever moral de obedecer às leis jurídicas, ele é um positivista, muito embora a legitimidade do direito pareça ter uma relação com a moral. A bem da verdade, ele acaba por defender um caráter duplo para o direito, como um fato social e como norma. Nesse último caso, sim, ele guiaria a conduta no sentido de uma obrigação e um sentido moral, mas não como fato social. Em relação ao ponto de seu estudo que interessa aqui, haveria um direito de desobedecer? O problemático, de acordo com ele, não seria a justificação da desobediência por razões políticas ou morais, como Rawls e Anna Arendt defende. Mas sim, se de tal justificação se segue um direito de desobedecer, e ele tem aí a seguinte definição. Se a obediência, a desobediência civil é justificada, então, há um direito a ela. Rawls aponta para uma precisão conceitual que diferencia entre acerir que a desobediência civil é correta, is right, ela é correta, e ter um direito à desobediência civil. A right to. Ele faz essa distinção. Então, is right é uma coisa, é dizer que é correto desobedecer. Agora, a right to é ter um direito à desobediência civil. para se entender isso, é necessário apontar para a natureza dos direitos. Para ele, ter um direito implica um poder de fazer que inclui também fazer o que é errado. Ele exemplifica isso com o direito à liberdade de expressão, o qual permite alguém dizer até mesmo algo que esse alguém não deveria expressar. De acordo com Grass, não precisa ser portador de um direito para fazer a coisa certa. você não precisa dizer para ele que você tem um direito a se aquilo que você está fazendo é certo. Você já pode fazer aquilo simplesmente porque é certo moralmente. A gente já tem um direito aqui. Você só diz que você tem um direito quando está incluído naquele direito também a possibilidade de fazer o que é errado ou o que a sociedade considera errado. Por exemplo, ter liberdade religiosa significa isso, liberdade de escolher a religião que a maioria acha errada. Por exemplo, adorar o diabo. o que é ter liberdade de sexual, por exemplo? É escolher uma opção sexual que, eventualmente, a maioria da sociedade acha errada. Mas, mesmo assim, você tem o direito de escolher a quem. Então, essa é a semântica que ele acha que há na noção de direito. Quando você diz que você tem um direito, você também tem o direito de fazer aquilo que as pessoas acham que é errado. Então, se você tem o direito à desobediência civil, você teria o direito de fazer isso, mesmo que a sua sociedade considerasse isso errado. De acordo com o Ress, o objetivo de ter um direito, nesse sentido que eu falei para vocês, como um direito também de fazer aquilo que é errado, odioso, que os outros consideram equivocado, é claro que isso tem limites, mas, digamos assim, nós aceitamos isso com uma ampla gama de direitos. Eu lembro que, quando eu estava fazendo o pós-doutorado, tinha um grupo de... nessas comemorações sociais da universidade lá na Colômbia, e aí eles perguntaram para mim, por que você estuda filosofia? Achei uma pergunta difícil, e aí eu disse, porque eu gosto. Aí ele disse, por que você gosta? É muito estranho isso. Eu perguntei, e vocês fazem o quê? Um dizia, eu estudo filosofia, outro eu estudo físico, outro estudo filosofia. E você não gosta de estudar isso? Não, eu não gosto, mas é o meu trabalho e os procedimentos escolares lá da China mostrou que eu tenho habilidade para isso. Então, é por isso que eu estudo física, porque eu me destaquei nas disciplinas de física e tal, então, eu estou fazendo isso pelo meu país, mas eu gostaria de fazer piano. aliás, em casa, eu toco piano todos os dias, mas eu vou trabalhar no laboratório de física. Bom, é porque eles não estão numa sociedade liberal, porque numa sociedade liberal você diz assim, você tem o direito de escolher a sua profissão, ainda que você escolha uma coisa que você não tem talento algum, por exemplo, mas você tem o direito de escolher aquilo. Mas, digamos assim, você poderia acontecer que aquilo está errado, porque as pessoas olham, mas você devia fazer outra coisa, você não tem habilidade alguma para a música, porque você escolhe música, porque eu gosto. Então, isso é um direito de fazer eventualmente o que os outros consideram errado. Mas por que nós temos esse direito? Porque o objetivo é proteger a autonomia das pessoas, esse é o princípio liberal, de proteger a autonomia das pessoas, de proteger a liberdade das pessoas. E se a sociedade não tolera uma série de coisas que ela acha errado, então, ela, no fundo, não está respeitando essa liberdade. Esse é o argumento de Joseph Reyes, ele diz assim, para alguém poder realmente escolher algo por si mesmo, ou seja, autonomamente, tem que ser possível eleger também o que seria errado. Uma consequência disso é que se a desobediência civil fosse um direito, então, não se poderia proibir o seu uso também para fins considerados errados, já que tratar-se-ia de um direito no sentido por ele definido. ou seja, dito claramente, diferentemente de Rawls e de Habermas, se a desobediência para ele fosse um direito, não dependeria de a causa ser justa à desobediência. Poderia haver também uma desobediência para causas que não fossem consideradas justas, porque é um direito. para se compreender melhor a lógica do raciocínio, basta ver o direito análogo à ação política. Todos nós aqui temos direitos políticos, por exemplo, de nos candidatarmos, nos reunirmos, de formarmos um partido para defender uma causa, apoiarmos um partido para defender uma causa. Este direito político não é limitado à justiça da causa que defende. pode mesmo ser mobilizada a liberdade política para fins que uma parte substantiva da sociedade considera errada, como, por exemplo, ter posse ou porte de armas de fogo. Pode ter um partido cujo o programa seja eu vou defender que todo cidadão tenha direito a andar armado, como era no faroeste, com uma arma pendurada na cintura. Está proibido do partido fazer isso? Não, não está proibido. Pode surgir um partido cuja... Aliás, tem alguns até que se parecem muito com isso. Então, uma boa parte da sociedade pode achar que isso é errado, mas você não vai negar que se possa fundar um partido com esse objetivo. Desse modo, se for comparado o direito à ação política com o suposto direito à desobediência civil, verse-á as inconsistências desta última. Ademais, não caberia a proibição, ao menos de forma absoluta, de consequências violentas, até porque muitos outros atos políticos, como uma greve de motoristas de ambulância, por exemplo, poderiam ter consequências graves para alguém necessitar de socorro médico, por exemplo. Por exemplo, o exemplo que eu falo para vocês do bloqueio da ponte Colombo-Salles pode levar uma pessoa a morrer, por exemplo, se ela tem que chegar em um hospital que está na ilha de Santa Candida e de Florianópolis. E, mesmo assim, não se vai dizer que as pessoas não têm direito de fazer greve, por exemplo. Bom, então, qual é a tese do... E agora aqui eu não tenho bem agora escrito o que eu vou falar para vocês daqui para frente, porque essa é... Talvez seja a parte mais propositiva do que eu vá apresentar hoje. E aí, talvez, é mais para discussão também com os colegas que estão aqui. Porque aí a tese do Joseph Reyes é a seguinte. Bom, então, nas sociedades nas quais tem democracia, que ele chama de sociedades liberais, tem direitos políticos, não cabe desobediência civil, só cabe objeção de consciência. Por quê? Porque, nas sociedades democráticas, se você quer protestar contra uma lei injusta, já existem os caminhos que o direito lhe dispõe. você já pode, como eu disse, formar um partido político, você pode acionar o judiciário, pode ir ao Supremo Tribunal Federal, pode imobilizar a opinião pública. Então, o Joseph Reyes diz assim, não, numa sociedade que se diz democrática, não tem direito de desobediência. Porque você já tem os direitos políticos institucionalizados. Então, não cabe. E aí, se houver desobediência numa sociedade democrática, crime, é um crime. por isso que eu disse anteriormente que isso se justifica. É um crime. Por quê? Porque significa para ele que a pessoa só quer... Ah, mas é muito difícil fundar um partido político, demorar um tempo até conseguir adesão, depois ver se elege um candidato. Ah, é um processo muito bom. Vamos desobedecer que é mais rápido. Bom, você não está sendo um cidadão que respeita os processos democráticos do seu país. Você quer encurtar o caminho das coisas. Esse é um argumento dele. Então, onde que cabe desobediência civil? Não tem democracia. Em estados que não são democráticos, porque daí você não tem outra opção. Esse é o caminho que ele sugere como alternativa. Então, bom, o que que eu faço aqui? Eu levo a sério a objeção de Joseph West, certo? Essa é a minha proposta aqui. Levar a sério a objeção dele e dizer que ele tem razão, que ele está correto. Em sociedades nas quais tem democracia, não cabe desobediência civil. o Rez diz que os autores que dizem que há um direito à desobediência, eles são inconsistentes. Por quê? Porque eles dizem que você tem o direito, Rawls, por exemplo, diz, é um direito de defesa de suas liberdades individuais. Ponto. Habermas, é um direito originário do soberano. Mas, se você exercer o seu direito, tem que aceitar a pena. Mas, espera aí, quando você exerce um direito, não tem penalidade. Penalidade tem quando você desobedece o direito. Então, o Rez diz, esses autores são inconsistentes, porque se eles fossem coerentes e realmente o seu sistema dissesse que a desobediência é um direito, não deveriam defender a pena. Se defendem a pena, é porque, na verdade, eles estão dizendo que não é um direito, não, como eu penso. Então, eu estou dizendo que realmente é o pensamento deles. Embora eles digam na letra da palavra que é um direito, o seu sistema está dizendo que não é um direito, tanto que tem punição. Se tem punição, é porque não está exercendo um direito. Como eu disse para vocês, ele é um jurista, antes de tudo. Então, eu acho que ele faz, ele explora essa inconsistência do Habermas e do Rawls. Diz que o sistema deles não é coerente, porque se realmente fosse um direito, como eles dizem que é, não deveria ter penalidade. Como a gente não penaliza alguém por exercer um direito? Então, ele diz assim, embora a letra deles diga que é um direito, na verdade, Habermas e Rawls concordam comigo. Eles também dizem que a desobediência não é um direito. Pode ser outra coisa, mas não é um direito. Por que não é um direito? Porque está em uma sociedade democrática. Bom, o que eu fiz aqui? Eu levo a sério a objeção de Rawls, de Rawls. E aí, o meu objetivo é ver se o sistema de Rawls pode responder à objeção e se o sistema de Habermas pode responder à objeção. Certo? Aí, o meu encaminhamento é mais ou menos o seguinte, mais ou menos o argumento. O argumento é mais ou menos o seguinte, que o quando Rawls estabeleceu que a desobediência civil era um direito de defesa das liberdades individuais, ele, Rawls, ainda não tinha escrito o direito dos povos, que é um livro de 99, então, foi quanto? Quase 20 anos depois. Por quê? Porque é nesse livro, essa é a hipótese, não sei se é sustentável, você vai poder dizer, mas é nesse livro que, digamos assim, vai complementar a teoria da justiça, porque nesse livro o Rawls diz assim, que nós temos que, porque aí chega aquela terceira parte que eu falei para vocês da teoria da justiça, a primeira parte era os princípios para a economia, os princípios para o Estado, a segunda parte era os princípios para os indivíduos e a terceira parte era os princípios para o direito internacional, então, 20 anos depois ele faz essa teoria. E o que ele faz lá? Ele cria a distinção entre sociedades democráticas, sociedades decentes e sociedades não decentes. Ele tem essa triplice classificação. Então, o que é uma sociedade democrática? É a que foi teorizada em teoria da justiça. Essa é uma sociedade democrática, é aquela que tem uma constituição que tenta obedecer pelo menos P1 e P2. Então, esse é um país democrático. Respeita os direitos humanos, mais do que os direitos humanos respeita os direitos políticos, enfim, respeita a autoestima das pessoas, é esse sistema democrático. É uma sociedade quase justa, bem ordenada. Pronto. Agora, no âmbito internacional tem mais dois modelos. Tem os povos que são decentes e os que não são decentes. Os povos decentes são aqueles que respeitam os direitos humanos, mas eles não têm democracia. Então, ele dá um exemplo lá de um país, ele inventa um conceito, mas a gente pode encontrar alguns países que, talvez lá no Oriente Médio, mal ou bem, são sociedades decentes. O que são sociedades decentes? Sociedades decentes são aquelas que respeitam os direitos humanos. E, nesse livro, o Rawls, ele encolhe os direitos humanos realmente a um núcleo bem restrito. Os direitos humanos são minimalistas e são só quatro direitos básicos. Só tem quatro direitos que são direitos humanos, se vocês quiserem, de raiz. Primeiro, a vida, que inclui subsistência, então, tem ali uma parte econômica, de calorias, enfim, subsistência e segurança, segurança, regras contra o homicídio, por exemplo, violência, assim por diante. Então, esse é o direito à vida. O direito à liberdade, é o segundo direito humano que ele defende lá, que inclui proibição da escravidão, proibição da servidão, liberdade de religião e liberdade de pensamento. Então, isso é o que está dentro, então, é um conceito bem curto, bem encolhido de liberdade. Depois, tem um terceiro direito humano que é a propriedade pessoal, então, não é a propriedade privada, propriamente dita, mas a propriedade pessoal, sei lá, roupas, por exemplo, enfim, então, é um conceito de propriedade bem restrito. E, finalmente, um quarto direito que é a igualdade formal, que é a chamada justiça natural, que é, se você tem uma norma na sociedade, todos têm que ser julgados de acordo com aquela norma. Certo? Então, não pode julgar um assim e o outro assado, mas a norma, ela própria, pode ser problemática. Certo? Então, esses são os quatro, se um Estado, segundo Rawls, e não precisa ter democracia para isso, porque isso basta, por exemplo, que tenha um governador ilustrado, um governante, digamos assim, que seja uma espécie de déspota esclarecida. Então, imaginem assim, Emirados Árabes Unidos. Talvez fosse um desse sistema. Nos Emirados Árabes Unidos, é uma monarquia hereditária. Não tem democracia, não tem consulta pública, e tem uma corte. São os príncipes que governam e o rei. E é uma monarquia hereditária. Não tem democracia. Mas lá, se você for lá, se você, por exemplo, disser assim, eu vou vender tudo que eu tenho aqui e vou morar nos Emirados Árabes Unidos. Você vai poder comprar uma propriedade, se você tiver dinheiro. Essa propriedade vai ser garantida. Eventualmente, você vai poder praticar o seu culto, desde que isto não seja, talvez, ostensivamente. Você vai poder ir e vir, vai poder sair do país, voltar para o país. Se você for julgado, vai ser uma lei que é comum a todos. Então, você pode dizer que eles são um país decente, mas eles não são um país democrático. E o que é um Estado que não é decente? é aquele que fere esses quatro direitos básicos aqui. Então, um Estado que atenta contra a vida, ou seja, não garante o... Então, pensem bem, esses países que fazem matanças em massa, ele não está garantindo a segurança. Ou um país que tem fome extrema, não garante a sua existência. Países que têm regimes próximos à servidão, que proíbem a religião, proíbem a liberdade de pensamento, que não têm propriedade pessoal, não têm nenhum tipo de propriedade, tudo é da coletividade, e que não têm igualdade formal, então, também não... não seriam decentes. Então, qual é aqui a proposta que eu estou fazendo? aquilo que o Rawls teorizou como sendo o direito de defesa às liberdades individuais, lá na teoria da justiça, na verdade, ele estava teorizando um direito de defesa para as sociedades decentes, mas não democráticas, e para as sociedades não decentes. quando é que você tem esse direito de defesa individual? Frente aos sistemas que não respeitam os direitos humanos, e aí você tem direito à resistência, inclusive, e frente às sociedades que não são... que são liberais, mas não são democráticas. Então, nesse sentido, você tem direito à desobediência civil. se a sociedade não é democrática, você tem direito à desobediência civil. E se a sociedade, além de não ser democrática, ela não é decente, ou seja, não respeita os direitos humanos, aí, além da desobediência, tem direito a resistir, ou seja, de forma violenta, de forma armada. e... então, digamos assim, o que eu estou dizendo aqui é que não teria como salvar a teoria da desobediência do Rawls para as sociedades democráticas, porque o que ele teorizou lá, na verdade, é para as sociedades não democráticas, como afirma Joseph West. Sejam elas aquelas que respeitam os direitos humanos, mas não são democráticas, sejam aquelas que são indecentes. Talvez até sejam muito mais para as sociedades indecentes. Por quê? Porque o Rawls diz que são direitos de defesa de liberdades individuais. Então, parece que está muito conectada com esse núcleo dos direitos humanos. Então, digamos assim, a hipótese é a de que o Rawls fez uma ótima teoria, mas ela está deslocada porque ele ainda não tinha escrito o direito dos povos, e aquela parte da teoria da justiça na verdade é a teoria da desobediência ou da resistência para a outra configuração que ele faz que inclui as sociedades decentes e as sociedades não decentes. Isso em relação à obra do Rawls. Agora, em relação à obra do Habermas, aí tem como salvar parcialmente a teoria dele da crítica de Rawls. como se faria isso? E aí é o ponto em que ele, então assim, tem uma parte lá do texto que ele diz assim, eu não sei no que a minha teoria se distingue da teoria do Rawls. Então, uma das coisas que eu gostaria de fazer é dizer, eu vou dizer no que se distingue e no que se distingue é que a teoria do Habermas, ela é uma teoria que é processual e aí ela tem como ser salva por quê? porque o Habermas está dizendo assim, quando que cabe desobediência civil numa sociedade democrática? Cabe desobediência civil quando os canais democráticos estiverem enterrados. Então, é uma desobediência em relação aos procedimentos democráticos que o Habermas está fazendo. Então, o Habermas não está, digamos assim, questionando lá no exemplo dele que se possa enterrar os mísseis lá na Alemanha ou não. o que o Habermas está dizendo é o seguinte, não há canais no parlamento pelos quais possam chegar lá os argumentos daqueles que são contra, porque lá é só o establishment da indústria, dos interesses políticos internacionais que chegam lá. Os que discordam nunca conseguem ser ouvidos no parlamento, nunca conseguem eleger representantes. Então, esse protesto é para quê? É para que a voz repercuta lá no parlamento e para que aquilo seja ouvido e se tome, então, uma deliberação mais qualificada, porque vai ter uma abertura maior de argumentos. Então, por isso que ele diz que é claro que a proposta dele ali de 83 ainda é muito carregada moralmente. Então, em direito e democracia essa proposta é mais aperfeiçoada no sentido em que ela é descarregada dessa parte moral e ela é, de fato, muito mais processualizada no sentido jurídico. Então, assim, digamos assim, o Joseph Rez, ele não poderia se incompatibilizar com uma teoria que desobedecesse por razões do procedimento democrático e não por questões substantivas. Então, digamos assim, a hipótese aqui é que o, vocês podem dizer assim, talvez uma forma indireta de salvar a teoria do Rawl seria dizer o seguinte, é que o Habermas desenvolveu na teoria Rawlciana o elemento democrático que há nela, mas que ele próprio, Rawls, não deixou muito explícito quando desenvolveu. Porque ele fala lá que a desobediência é um instrumento de estabilização da democracia. Talvez isso dê para interpretar também no sentido de melhorar os procedimentos da democracia. Então, vejam que tem muitos protestos hoje em dia de desobediência que, na verdade, são processos, digamos assim, para que a matéria seja melhor discutida. Então, por exemplo, os que protestam contra o mercado financeiro internacional, eles querem, na verdade, que a sua voz seja ouvida nos canais competentes, porque nunca aquilo é ouvido. Os que protestam em relação ao meio ambiente, eles querem que a sua voz seja ouvida lá nas estruturas parlamentares propriamente ditas. Então, aí, esses protestos todos se justificariam. E boa parte das críticas que também foram endereçadas a Rawls e a Habermas, elas também, por essa interpretação, elas seriam, digamos assim, elas poderiam ser respondidas. Então, por exemplo, aquilo que eu falei lá do Rawls que tinha um déficit democrático. Não, agora, a desobediência é só por razões processuais da democracia, por exemplo. O que ele tinha um âmbito muito restrito de desobediência? Não, agora, se amplia, porque, digamos assim, hoje em dia um dos maiores protestos em relação à democracia é que ela acaba sendo uma democracia de elites, que a população nunca tem como influenciar os procedimentos políticos, que é o dinheiro que domina as eleições, assim por diante. Então, essa é a proposta, digamos assim, o que eu faço aqui? Eu defino, para finalizar, defino a desobediência em Rawls e em Habermas como um direito, ainda que sejam direitos diferentes, apresento a crítica do Joseph Rez e levo a sério a crítica que ele faz a essa noção de direitos e tento ver se as teorias têm como responder a essa objeção. Aí, a minha conclusão, assim por enquanto, acho que é mais uma hipótese, não é provavelmente uma conclusão, teria que ver se isso realmente procede, é esta, de que a teoria do Rawls é mais difícil de salvar desta crítica, mas ela pode ser deslocada para uma reconfiguração da própria teoria dele e a do Habermas aí teria como salvar se fosse, digamos assim, retirada a conotação muito moral que ele deu à teoria em 83, mas que, em todo caso, no livro de 92 sobre direito à democracia, a teoria da desobediência civil dele, ela é tirada, se retira dela esse caráter moral, e ela realmente se torna uma democracia praticamente processualizada, uma desobediência processual em relação à democracia. Bom, obrigado pela atenção gentil de vocês até agora, acho que eu passei um pouco do tempo aí também. Obrigado. Então, muito obrigado, professor Delamar, eu acho que tivemos uma verdadeira aula inaugural, isto realmente foi uma pesquisa, a gente vê as posições, os argumentos, o contraste e, afinal, uma posição pessoal do pesquisador, eu acho que este é um bom exemplo, um bom espelho para como se trabalha assim na pesquisa. Bom, eu não vou querer tomar muito tempo nas minhas observações, porque eu acredito até que as provocações foram muitas, e deve ter bastantes questões para serem também debatidas entre todos. Eu só vou retomar, delamar alguns aspectos até, eu diria, contextuais só para provocar também um debate, não é? Um primeiro aspecto, é interessante perceber como tanto Rawls como Habermas, neste caso, e apropriarem, você assinalou, as suas próprias teorias da desobediência civil, neste caso, estamos falando, tem muito a ver com o contexto histórico no qual eles escrevem. Então, a partir desse ponto, por exemplo, quer dizer, não haveria exatamente que na hora de pensarmos uma posição, uma teoria sobre estas questões de filosofia prática, sobre a desobediência civil, entre outras, não haveria exatamente que levar muito em conta os contextos históricos para os quais estão se falando, ou seja, a dificuldade de pensar princípios absolutos tanto para a desobediência civil e talvez não trabalhar mais com uma espécie de princípios relativos já como ponto de partida. Então, só uma provocação importante porque vou tentar um pouco argumentar também nesta questão no sentido da dificuldade que supõe esse aspecto. Esta questão, por exemplo, me lembra este debate sobre a desobediência civil imediatamente afinal, a genealogia deste debate é onde nós teríamos. Eu encontro na figura de Antígona, a figura Antígona, Antígona, a mulher que está proibida por lei, o soberano decretou que o seu irmão não pode ser enterrado, mas ela, por uma espécie de dever de consciência, ela decide desobedecer a lei porque há, para ela, outra lei, a lei divina, enfim, há um conflito de leis aí e ela expõe na tragédia Antígona, expõe bem esse conflito. Agora, o que nós temos aí? Temos contextos, são contextos onde a pessoa tem que se confrontar com decisões, enfim, e, nesse aspecto, a dificuldade que eu percebo para a filosofia, no caso, elaborar argumentos mais ou menos atemporais, sobre estas questões, eu queria trazer um exemplo só para ir ilustrando esta questão. Por exemplo, a desobediência civil, um ato de desobediência civil, por exemplo, no Brasil, seria tradicional e clássico é a ocupação das terras, como uma forma de reivindicar a reforma agrária. É um ato de ilegalidade, é um ato e as pessoas sabem que se expõem a isso, sabem que como analisarmos o caso desde o nosso contexto do Brasil, esses atos de desobediência civil, que são deliberados, são conscientes, as pessoas sabem que estão se expondo a... É público, é político, não é um criminoso, não é alguém que vai roubar um banco, sabe que está transgredindo a lei para provocar a lei, exatamente bem sem os limites que você está dizendo, porque a lei sozinha nunca iria reconhecer o direito à reforma agrária como um direito fundamental, como esses contextos que você colocou Habermas, o trabalho dele no contexto de Weimar, ele estava ali, claro, tem o contexto dele, o Rolst, trabalha de desobediência civil no contexto dele, numa sociedade quase idealizada, enfim, porque vive muito perto disso. Então, isto aí não seria um exemplo para pensarmos no Brasil esse aspecto de como, na verdade, nós estamos desafiados a ir pensando contextualmente estas questões nesse aspecto. Incluso, um outro ponto que me chama a atenção na tua exposição, essa é uma, no teu debate, das tuas conclusões, agora eu vou te provocar mais diretamente ainda. Você disse, olha, realmente, o Joseph Quest, que eu não conheço sinceramente, então, eu acolho a tua observação, os seus argumentos são muito consistentes, até porque, realmente, para considerar um direito, no caso, tanto em Rolst, no caso, tua argumentação, dificilmente poderia ser um direito, e em Habermas, exatamente quando os canais democráticos estivessem pegados. Eu te provoco. Exatamente, e a posição de Arendt? Quando ela propõe, exatamente, que a desobediência civil seja integrada, exatamente, como um direito no próprio direito. então, essa não seria uma solução que exatamente integraria a noção de direito dentro da legalidade? Como? Então, eu te provoco para ver como é que exatamente o questionamento de Joseph Quest se integraria com a posição de Arendt, no qual, exatamente, ela defende. Olha, para ser direito, tem que ser reconhecido como direito. Ora, então, vamos reconhecer como direito. algo assim como a Constituição italiana tem o direito à desobediência civil contra a ditadura. Está na Constituição italiana. Como eles viveram o período do fascismo, eles integraram essa espécie de direito contra o tirano, uma espécie da tirania. Enfim, essas duas questões assim mais que eu queria te colocar. E uma última observação a respeito de acho muito interessante quando por exemplo, Arendt, ela escreve seus textos sobre a desobediência civil no contexto da Guerra do Vietnã e o argumento dela que realmente é uma guerra injusta porque nem sequer passou pelo Parlamento. Curiosamente, se a gente for analisar, a Guerra do Vietnã foi a última declaração de guerra que nós tivemos. A última. Depois disso, todas as guerras foram feitas sem declaração sequer. Nem sequer declaração. Ou seja, se aquela guerra foi feita pela declaração, quase que um decreto presidencial que declarou, a invasão da Jugoslávia para a OTAN não houve declaração de guerra. foi atacada sim, não houve uma declaração. A invasão do Kuwait, do Iraque, não houve declaração de guerra, não há uma declaração formal, nem sequer do presidente. Só um ataque. E até hoje, todas as guerras, depois da Guerra do Vietnã, são todas ataques de decretos, são decisões executivas. Isso nos cria também uma questão muito séria sobre que tipo de guerras. Só me trouxe essa questão, Afinal, o conflito bélico, observemos que ele derivou para uma espécie de decisão executiva de gestão onde realmente os elementos básicos, básicos que tinham estabelecido no parlamentarismo estão sendo, digamos, desconsiderados e parece que isso vai ficar comum. Então, qual é a justificativa ou a legalidade para estas guerras? Só me trouxe a tua questão imediatamente deste ponto. Bom, não quero mais monopolizar as questões e deixar aberto depois, se quiser responder isto e depois abrimos um turno de perguntas. Bom, Castor, obrigado, meu amigo Castor, desde a primeira vez que eu conheci você, sempre reconheci o valor das suas provocações, mas sempre além da minha capacidade de resposta. Então, esse aqui é um problema. É um problema maior do que eu consigo pensar. Em relação à primeira, do contexto histórico, eu, por treinamento profissional, faço parte de uma escola de filosofia que tende a ver o contexto histórico mais como gênese dos textos filosóficos do que como validado. Então, digamos assim, essa escola uspiana na qual nós fomos muito treinados, o texto é meio uma função em si mesmo. O texto é meio uma função em si mesmo. Então, ele meio que é autorreferencial, ele se justifica a si mesmo. Então, você, quando faz uma pesquisa em filosofia, digamos assim, a sua experiência de laboratório é uma citação do texto. Você dificilmente sai do contexto do texto e diz assim, ah, mas a realidade, que foi mais ou menos o que eu fiz aqui em alguns momentos, dizendo, ah, olha, o texto da Ana Arne foi escrito nesse contexto. Digamos assim, isso visa mais a ofertar uma espécie de gênese do texto do que propriamente uma interface com a validade dos argumentos. Então, aí eu estou fazendo uma meia-culpa. Eu acho que não só eu sou meio incapaz de fazer isso, como eu acho que muito da escola filosófica brasileira tem um pouco desse problema. As relações com a realidade, por exemplo, acho que a tese, por exemplo, que você orientou hoje à tarde, ela já saiu um pouco desse, ela tentou fazer já algo que era a análise das decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a partir da teoria do Rawls. Mas era assim, mas aí é no contexto jurídico e tal. Então, isso eu concordo. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu caderninho, que eu estou com as minhas anotações desse negócio, por exemplo, eu até agradeço para você porque eu não tinha pensado no caso de Antígona como desobediência. Eu tinha começado com Sócrates, mas eu tinha nomeado aqui Sócrates, Gandhi, King, Vietnã, protesto nuclear, aborto, então tem hoje protesto em relação ao aborto que são considerados desobediência civil, clima, os que tentam entrar nos países e não conseguem, que tipo de protesto é aquele que eles fazem quando chegam lá nas fronteiras e ficam acampados lá e tal, drogas, protestos contra... Eu acrescentei agora aqui reforma agrária por causa da sua influência e eu vou pensar no caso da Antígona. Então, eu também queria agradecer a você nesse primeiro momento que eu estou acumulando exemplos também, talvez a minha tentativa de responder a sua provocação, porque eu estou acumulando exemplos para saber se a teoria também consegue, digamos assim, responder a esses protestos contemporâneos. Teoria da desobediência. Então, eu agradeço, tenho aqui uma listinha, vou anotar. Agora, em relação a Ana Arendt, eu confesso que eu tive a mesma tentação, mas eu vou dizer por que eu acho que ela não funciona. Porque, assim, você conhece melhor do que eu, a Ana Arendt, ela excluiu da política a questão social. O que é a questão? Porque a Ana Arendt, vocês lembram, ela diz o seguinte, a questão social, que é a questão da fome, da necessidade, isso está fora da política. Então, vocês lembram, no livro que ela faz, que ela faz sobre as revoluções, ela diz assim, ela analisa por que a revolução americana deu certo, embora não tenha nascido como uma revolução, os americanos que fizeram ali a independência depois da Constituição, eles só se deram conta que tinham feito uma revolução com o passar do tempo. Porque, realmente, eles tinham criado uma Constituição diferente dos outros países, um sistema que mudava o presidente, não era uma monarquia, mas também não era um parlamento, parlamentarismo. Então, eles foram se dando conta ali que tinham... Depois, em 1803, o Marbury versus Madison faz essa coisa do controle de constitucionalidade, o controle de constitucionalidade não tinha nos outros sistemas, então, se instituiu realmente uma democracia constitucional. Pronto. Então, eles foram se dando conta que tinham criado realmente um fato novo. E a Ana Arendt concorda com essa interpretação. E a Revolução Francesa, que nasceu como uma revolução, dois anos depois tinha o terror. E, algum tempo depois, tinha Napoleão. E aí, a Ana Arendt tenta dizer por que a Revolução Americana deu certo, a Constituição dura mais de 200 anos, e a Revolução Francesa não deu certo, foi uma Revolução fracassada. A Revolução Francesa foi um fracasso. E aí, ela diz assim, é que a Revolução Francesa foi uma Revolução Social, e a Revolução Americana foi uma Revolução Política. O que os franceses tentaram fazer? Resolver o problema do mundo. Eles queriam resolver o problema da pobreza, da fome, da diferença de classes. A Constituição Americana, não. Ela não trata da questão social. Simplesmente. Ela só trata da questão política. É quem governa, como que muda o governo. Puseram lá por emenda alguns direitos, porque ficaram meio desconfiados e tal. Mas, então, aí a Ana Arendt diz assim, e ela diz assim, da questão social não dá para fazer política, porque sobre a necessidade não tem política. E ela diz, foram os enragés da França, os raivosos pela questão social, que acabaram terminando com a Revolução, porque daí todo mundo virou inimigo. Foi o terror. Danton foi morto. O povo ficou furioso e aí foi a turba que criou a maior violência possível. então, assim, a questão da necessidade para a Ana Arendt tem que ser resolvida fora da política. É uma questão técnica, ela diz. É uma questão de racionalidade, não é uma questão de administradores, não de políticos. O que é uma questão propriamente política para a Ana Arendt? Par excellence, digamos assim. A guerra. Essa é uma questão política. Porque fazer guerra com um país ou não é uma questão propriamente política, não tem nada a ver com necessidade na guerra. Você pode se submeter a outro país ou uma declaração de guerra você pode fazer por N razões na modernidade. Você pode dizer assim, se você exclui a questão social atualmente das questões políticas, bom, então, tudo bem. Aí está uma maravilha. Por quê? Porque, na verdade, a nossa política hoje, 80% ou mais são questões sociais. a questão da miséria, da pobreza, da fome, do desemprego são questões econômicas. Então, tem vários autores que tentam, digamos assim, dizer que daria para recuperar a teoria radical da Ana Arendt, incluindo a questão social. Mas há quem diga que ela só pode ter radicalizado talmente a teoria da desobediência porque ela tinha excluído a questão social. Então, dava para radicalizar. mas você não teria como radicalizar se a questão social tivesse envolvida, porque daí ela mesma teria que chegar à conclusão que chegaríamos ao que aconteceu na França, na Revolução Francesa. Então, assim, por isso que, digamos assim, embora a teoria do Rabner seja muito inspirada na teoria dela, ele tem um argumento justamente muito mais calcado na racionalidade jurídica do que propriamente em uma questão política. tem que passar pelos canais estruturados da democracia. Não é essa questão da democracia direta como ela quer fazer, da participação direta, é o desobediente dentro do parlamento, que é o que ela propõe. Não. O Rabner, tudo bem, pode ter o desobediente, mas ele tem que seguir os canais que estão estruturados pela Constituição, os canais políticos, até chegar até lá. Então, em relação à ANAARG, eu faria essa ponderação. Não sei se resolve. Pessoal, vamos abrir, então, exatamente as observações, comentários, agradecer, realmente, fica... Isso é o interessante de uma conferência, um debate, que deixa portas abertas para continuar refletindo. Então, por favor, quem quiser ir colocando Alessio e se apresenta, eu acho que a maioria nos conhecemos mais, ao menos, o nome e a identidade. Boa noite, professor Delemar. Muito obrigado pela sua fala. Foi bem provocante em termos de pensamento político-filosófico, a partir desses dois autores, filósofos contemporâneos. Meu nome é Joel. Como? Joel. Eu atuo aqui na universidade no PPG Filosofia como doutorando e eu tenho uma questão a partir daquilo que você trouxe em relação, no primeiro momento, sobre os modelos e especificamente quando o senhor fala sobre o democrático e o que tem fundamento espiritual. Existe a possibilidade deles se articularem entre si? Se sim, eu vou trazer a partir daquilo que o professor Castor coloca, eu também tinha pegado um pouco esse rastro, não sabia que o professor Castor ia contextualizar a questão, mas peguemos o caso emblemático de uma das maiores democracias, se não a maior, do planeta hoje, que é a estadunidense. Um filósofo estadunidense, como Cornel West, que vai a um protesto no Missouri em prol de um jovem que foi assassinado, um jovem de 18 anos, um jovem negro por um policial branco que é um problema do cotidiano deles. E lá ele vai apoiar aquele grupo de manifestantes sem a pretensão mínima de fazer qualquer discurso como intelectual que ele é, professor de filosofia, e justamente com esse procedimento do expediente de uma lei de desobediência civil, ele é enquadrado e levado como um desobediente, sem a menor justificativa. A minha pergunta gira em torno desse problema. é possível numa situação como essa a pessoa tendo um fundamento espiritual no protesto ser enquadrado a partir de normas de natureza jurídica dentro de uma democracia? como é que como é que se articula nesse caso o estabelecimento do próprio conceito de desobediência civil? Se um sujeito, um agente carrega duas motivações básicas no agir dele. Cornel West, como filósofo e teólogo, ele tem essas duas motivações nos atos não é a primeira vez que ele foi preso nos atos de desobediência civil? Como é que se enquadra a questão da punição que também aparece na sua fala quando se depara diante de um sujeito como esse? Não sei se eu me faço claro, mas a intenção era colocar uma aporia porque a sua fala é bem provocante de fato. Muito obrigado. três questões. Então, por favor, Alessio, eu tinha pedido a palavra. Boa noite. Delamar, não é? Sim. Eu sou Alessio da Filosofia. Eu sou graduado em Filosofia aqui pela Unicinos, agora estou um pouco de molho. Ernesto? Alessio. Alessio. Tem interessante que tem conexão com as duas questões já levantadas que também me incomodaram porque lá no início da sua fala você falou em guerra justa. Porque eu fiquei pensando em guerra justa. Eu tentei, eu estava tentando me lembrar de alguma guerra justa que eu poderia lembrar assim como uma guerra justa. Mas não consegui achar nenhuma que talvez seja limitação da minha parte. então esse conceito de guerra justa e um outro conceito também que foi trabalhado aqui que sociedades democráticas. Então me parece que são dois conceitos assim centrais nessa conversa absolutamente abertos eu diria genéricos e um tanto quanto relativos. Porque qual é o limite entre uma sociedade democrática e não democrática? há umas duas semanas atrás uma reunião do PSOL acho que em São Paulo ou no Rio foi invadida pela polícia. Tá, mas nós estamos em uma sociedade democrática? Estamos ou não estamos? Estamos no limite? Qual é o limite? a democracia formal eu usaria esse termo na formalidade democrática ela é suficiente para ser uma sociedade democrática ou tem que ser uma democracia real? E qual é o limite entre o formal e o real? Então me parece que esses conceitos assim um tanto quanto relativos eles criam um problema no caso de aplicação desse conceito de desobediência civil porque eu posso justificar que no Brasil existe uma sociedade democrática então não caberia conforme a sua colocação essa questão da desobediência civil mas isso é isso é assim tão tranquilo diria tão tão resolvido então me parece que aí eu acho que teríamos temos problemas no caso de uma de como como no caso concreto resolver isso a questão da desobediência civil com base em conceitos tão abertos e tão relativos que nós temos obrigado mais uma terceira questão alguém por favor lá atrás tem oi 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 eu sou Rodrigo eu não sou da filosofia eu sou da psicologia na verdade eu estava estudando na Ubra de Guaíba agora estou tentando me transferir eu sou só curioso mesmo nesses assuntos porque me interessa bastante a psicologia jurídica e aí eu levanto essa questão na minha cabeça eu acho que liga um pouco a questão dele lá que eu não sei muito estudo em casa sozinho mas a questão que me vem na cabeça é esses valores que tem para preservar a vida e tal baseado no que eu acho que liga um pouco o que eu penso sim que a gente vive no Brasil aqui a democracia mas parece que tem muito enraizado alguns valores religiosos também por exemplo o porquê de não legalizar o aborto então acho que não sei se você entendeu mais ou menos mas é a minha questão é bem essa no que é baseado esses valores eu preciso que já respondesse essas questões depois fazemos mais uma rodada sim porque são super questões obrigado pelas três questões de vocês obviamente eu vou tecer só alguns comentários não tenho acho uma resposta a elas em relação a pergunta do Joel da relação entre democracia e espiritualidade então as críticas que foram feitas a esse modelo espiritual pelos liberais que se seguiu depois desse modelo espiritual do King do Mahatma Gandhi que esses modelos não seriam capazes de agregar várias bandeiras de desobediência que não tinham conexão com a religiosidade o grande exemplo é por exemplo o que eles dão é do aborto tem uma parte que porque vocês sabem o aborto está dividido entre metade contra metade a favor e teriam uma parte que não daria para justificar por uma questão religiosa mas eu aqui faço parte de uma perspectiva endosso uma perspectiva de que elas não são propriamente opostas então eu diria que aqui a filosofia já mobilizou bastante esforço teórico para dizer que não há propriamente uma oposição acho que o próprio conceito de consenso sobreposto por exemplo do Rawls vai um pouco nessa direção então o próprio Habermas por exemplo ele afirma que muitos conceitos que para nós hoje são considerados para usar a terminologia do Rodrigo valores vamos usar essa linguagem foram religiosos o próprio conceito de dignidade humana é um exemplo o conceito de dignidade humana vem muito da tradição cristã de que todos são iguais são filhos de Deus imagem e semelhança de Deus num dado momento esse conceito foi ele foi tornado um conceito laico digamos assim então e o Habermas inclusive é uma das razões pelas quais nesse sentido e aí a minha resposta a você vai ser basicamente isso apelar a esse debate que houve entre o Rawls e o Habermas sobre essa questão porque justamente o Habermas ele é muito mais inclusivo da religião porque ele acha que assim como o conceito de dignidade humana sobreviveu o adveio da religião haveria ainda potenciais digamos assim solidariedade incrustados nos discursos religiosos que ainda poderiam migrar para a sociedade civil mas isso significa também que há outras questões envolvidas na religião que não passariam por esse critério de migrar para a sociedade civil para uma razão pública digamos assim então é claro que entre os dois autores há uma diferença sobre isso o professor Luiz Bernardo lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro trabalha com isso há muito tempo então se eu entendi bem das palestras dele e tal o Rawls ele defenderia que um argumento religioso pode adentrar na esfera pública desde que o seu proponente traduza aquele argumento para uma linguagem palatável para o público não religioso por exemplo para tomar um caso bem polêmico uma doutrina religiosa pode dizer que a vida é sagrada e com base nisso por exemplo dizer que não se poderia abortar um outro uma tradução disso seria por exemplo não a vida tem valor intrínseco a ideia de valor intrínseco é tão antiga quanto a filosofia então já é um discurso que não é um discurso religioso porque por exemplo uma obra de arte tem valor intrínseco uma planta tem valor intrínseco uma estátua tem valor intrínseco o meio ambiente tem valor intrínseco bom então a vida tem valor intrínseco é uma noção mais palatável para quem não tem religiosidade então é um exemplo que você pode então você pode apresentar lá esse argumento dizendo assim não a vida tem valor intrínseco por isso agora se você for lá e disser a vida é sagrada aí o cara diz bom eu não acredito em Deus então é um argumento que não faz sentido não tem a noção do sagrado mas ele tem a noção do que é um valor intrínseco por exemplo então aí você teria feito uma tradução o Habermas ele é mais inclusivo da religião porque ele acha que o religioso pode expor o seu argumento religioso na esfera pública e a obrigação de fazer a tradução desse argumento é de todos também dos outros que ouvem por quê? porque segundo ele se não haveria uma espécie de balança injusta porque o religioso ele tem que fazer um esforço para entender o argumento do laico ele tem que deixar meio de lado seu argumento religioso eu vou tentar compreender o argumento científico que ele está apresentando lá então digamos assim o cara a pessoa que é um criacionista ele tenta entender a teoria do Charles Darwin por exemplo da evolução das espécies mas para ele é uma coisa muito difícil para entender por quê? porque realmente as evidências em relação àquilo são muito esparsas é muito complicado você achar por exemplo que do puro acaso resultou um corpo como o nosso sem que tenha havido um designer por exemplo alguém que tenha feito aquilo e tal então o exemplo que eles sempre dão é eu pego aqui todas as peças do meu relógio e fico jogando eternamente aqui as peças para cima um dia vai cair isso aqui é uma possibilidade não é logicamente proibido mas a gente vai dizer é muito difícil acontecer isso então para ele é muito difícil entender o argumento da evolução do Charles Darwin mas a gente pede que ele entenda isso por exemplo o Hamas acha que nós também então no caso que somos lá que deveríamos tentar entender o argumento de um religioso e tentar fazer a tradução do que ele possivelmente estaria tentando dizer então veja só é mais inclusivo da religião mas é claro que tem coisas que não são compatíveis você já sabe por exemplo suponha que houvesse uma religião que dissesse que tinha que ver um sacrifício de uma criança a cada 10 anos bom aí você vai dizer não então isso não isso aí não tem como traduzir você não pode ir lá fazer um sacrifício de uma criança a cada 10 anos porque a sua religião exige aí está proibido nós temos uma discussão em relação ao sacrifício de animais por exemplo no Brasil que é um pouco parecida com essa porque tem religiões que sacrificam animais e tem gente que é contra mas as empresas podem matar os animais segundo rituais religiosos para vender para religiosos por exemplo a Sadia ali tem fábricas que matam de acordo com as regras do Islã para poder vender os frangos lá para o mundo islâmico tem que ser morto por um islâmico o animal não pode estar insensibilizado para o ritual a regra do nosso direito atual é que o animal tem que ser morto insensibilizado então ele tem que receber lá uma descarga elétrica e ele desmaia e ele é morto mas aí os islâmicos dizem que eles não podem comer um animal que é morto insensibilizado ele tem que ser morto consciente tá mas então o nosso direito permite lá exceção para fazer isso aí os religiosos vão fazer o sacrifício de animal aí eles não podem então tem uma incoerência aí no sistema então assim a resposta que eu daria para você é essa eu acho que não há uma incompatibilidade fundamental há aspectos que são compatíveis e aspectos que não são compatíveis tem aspectos que são capazes de passar pela razão pública tem outros aspectos que não são capazes de passar pela razão pública pronto isso eu não sei se enfim atende um pouco a sua pergunta em relação a pergunta do Alessio essa realmente eu teria muita coisa para dizer e você tem razão em relação a problematicidade desse conceito eu acabo de vir de um evento em Londrina semana passada que foi sobre o cosmopolitismo de Kant um dos assuntos principais foi a tal da guerra justa haverá lá em Curitiba acho que em outubro um evento organizado lá pela Cristina que é sobre o cosmopolitismo kantiano que tem a ver com essa coisa da guerra justa a tese aqui é que por exemplo a tese do Carl Schmitt no livro dele o Nomos da Terra é essa que você apresentou então ele diz assim que o conceito de guerra justa ele nasceu enfim já na tinha origens na Grécia mas o grande formulador dela teria sido Santo Agostinho tese da guerra justa e o digamos assim o suprassumo da sua elaboração filosófica teria sido Santo Tomás então e como é que nasceu essa tese da guerra justa então durante a idade média o cristianismo tinha guerras entre os cristãos então quando as guerras eram entre os cristãos tinha o problema de saber se a guerra era justa ou não e quem decidia se a guerra era justa ou não era o Papa em geral e contra os que não eram cristãos a guerra era sempre justa contra os islâmicos a guerra era sempre justa o Papa já tinha dito que matar um islâmico estava tudo ok era matar um infiel estava tudo os islâmicos pensavam a mesma coisa matar um cristão também era tudo ok era uma guerra justa então o Carl Schmitt diz o seguinte como vocês podem ver é um conceito que não tem aplicabilidade conceito de guerra justa e aí a tese dele é que a modernidade evoluiu justamente para tirar o conceito de guerra justa ao dizer que toda guerra é justa desde que um estado soberano queira fazer guerra então foi o Carl Schmitt disse que isto foi a evolução da modernidade a guerra se tornou justa pelos seus procedimentos aí entraria uma solução para o seu questionamento então o Carl Schmitt diz o seguinte bom eles estabeleceram padrões então aí tem que seguir um procedimento tem que declarar a guerra não pode usar todo tipo de meio tudo isso mas toda guerra é justa ela é sempre justa porque a soberania é que é intransponível e todo estado acha que a guerra é justa a religião que está atrás dos dois exércitos diz que os dois estão corretos então a modernidade segundo ele eliminou o conceito de guerra justa e só ficou com o que é incorreto na guerra não para a guerra e ele diz que isto foi Kant teria aderido a essa teoria também então Kant não seria adepto da guerra justa ele seria um roubesiano a guerra é sempre justa aliás não se aplica a noção de guerra justa para Hobbes os estados estão em estado de natureza em estado de natureza não se aplica a conceito de justiça não tem justiça não tem justiça injustiça no estado de natureza Kant teria aderido a isso mas segundo Carl Schmitt 1919 teria o tratado de Versailles teria alterado isso e teria introduzido de novo a guerra justa no direito internacional e aí teria introduzido noções como crimes de guerra crimes contra a humanidade que nós conhecemos hoje e segundo Carl Schmitt isso não melhorou a guerra piorou a guerra tornou ela uma guerra de extermínio então segundo ele não bastou segundo Carl Schmitt destruir a Alemanha inteira não ela só terminou quando os nazistas foram mortos aí ele diz que isso leva a guerra a se tornar mais virulenta porque um nazista não vai capitular nunca porque ele sabe que ele vai morrer então ele vai fazer a guerra mais terrível então o Carl Schmitt acha que esses conceitos que foram ressuscitados lá da Idade Média pelo tratado de Versailles pioraram a guerra que esse é um conceito que realmente tem que abandonar e tal porque e a razão principal é essa ele é juridicamente indeterminado o que que é o justo ou não é o justo então esse é o digamos é uma justificativa do que você agora agora é claro que na filosofia tem uma longa tradição de dizer o que é a guerra justa que vem de Santo Agostinho passa por Santo Tomás segundo Carl Schmitt Kant mesmo Kant tergiversa com isso e John Rawls defende uma teoria da guerra justa por exemplo que é o que que é uma guerra justa por exemplo um exemplo de guerra justa pelos nossos tratados internacionais e tudo que é bem claro guerra de agressão é o considerado e portanto a guerra de defesa é o considerado justo é uma causa justa uma guerra então digamos assim o Brasil é atacado por um país ele se defende esta defesa é uma guerra justa você pode alegar que não é mas assim então aí digamos assim o argumento ali foi dizer bom e o paciente então digamos assim a premissa um é tem guerra justa exemplo a guerra de defesa contra um ataque injusto pronto então tudo bem você pode questionar essa premissa e o argumento não funciona mas a justificação é essa que eu ofertei para você bom aí vem então o exemplo que eles dão o pacifista ele teria um problema porque ele estaria tendo o direito de fazer algo que é errado que é não lutar numa guerra de defesa mas você pode fazer o questionamento que você fez então realmente são conceitos como é que é como é que o jurista usou o termo hoje a tarde gelatinosos gelatinosos foi o conceito que eles e da mesma forma as sociedades democráticas aí você tem completa razão por quê? porque nós não temos realmente se eu perguntar para vocês o que é uma democracia vão surgir aqui tantas respostas quanto as cabeças que nós somos aqui e na filosofia a rigor a rigor nós temos quatro respostas a isso atualmente na filosofia e são quatro teorias você tem a teoria chumpeteriana ali da década de 50 que diz olha a democracia ela busca a vontade geral mas não existe isso de vontade geral não existe interesse comum não existe bem público isso é uma ilusão que nós temos não existe nem povo povo é uma fratura povo é uma parte da humanidade contra outra quem é o povo brasileiro? Pinzani meu colega italiano ele não tem cidadania brasileira então ele compõe o povo brasileiro então o chumpeter disse olha então é o seguinte tem que abandonar essas noções carregadas substantivamente e nós vamos estabelecer um procedimento formal que é bem parecido com o que ocorre no supermercado ou seja tem lá um monte de creme dental um tem uma embalagem mais bonita mais feia faz propaganda diz isso diz aquilo e você vai lá e compra um e consome isso é um partido político a cada tempo vem o partido e diz ah é isso é aquilo é aquilo aí vem o outro diz mais aquilo aí vem o outro aí você vai lá e vota e elege um partido por quatro anos que vão governar e por que é democrático? porque se você não gostou quatro anos depois você tira ele e põe outro então foi a democracia chumpeteriana então é um conceito de democracia aí você teria um critério para dizer inclusive é a teoria mais aceita atualmente essa teoria porque na verdade segundo os cientistas sociais é ela que traduz o que é a nossa democracia propriamente dita que é o que? as regras do jogo como diz Bob e tal mas você não tem realmente ali se os resultados são racionais ou não são até parece bem irracionais digamos assim se você for mas digamos assim esse conceito ele é operacionalizável ele não faz com que alguém fique no poder 30 anos como Putin por exemplo então ele estabelece limites para ficar no poder a cada quatro anos você pode mudar as pessoas que estão lá então tá então mais ou menos isso tem uma segunda teoria que é a do Habermas que é a deliberativa certo? que se opôs justamente a essa que disse que bom, não pode ser só isso escolher um produto no supermercado a gente tem que ver os argumentos que os partidos oferecem o Rawls também vai é uma democracia deliberativa tem que ver a razão pública né? e isso chega a uma espécie de consenso racional né? onde não são os argumentos que importam e tal qual é a maior objeção a isso? ah, é uma fantasia de filósofo a terceira opção que nós temos aí no cardápio é a democracia agônica da Chantal Mouffe do Lacro que é essa ideia de Deus que não tem consenso na política nem na democracia o que nós temos são blocos hegemônicos se formam hegemonias então nós tínhamos até pouco tempo uma hegemonia agora a sociedade criou outra hegemonia e isso não está não vai ser assim para sempre isso muda daqui a pouco tem outra hegemonia mas não tem consenso tem disputa sociedade é o outro modelo que também muitos dizem que traduz o que nós vivemos democracia e tem o modelo do Carl Schmitt que é um modelo homogêneo então o Carl Schmitt o nazismo o stalinismo eram democracias é o povo que vota em praça pública que delibera e diz ser do povo russo isso é isso os burgueses tem que ser mortos quem compõe o povo são os trabalhadores os burgueses tem que ser mortos aí a democracia hegemônica ela vai estar e aí o que conta como característica válida é qualquer coisa pode ser a língua geral é a língua pode ser a etnia pode ser qualquer coisa qualquer predicado que se decidir então veja só então realmente você tem razão então tem esses modelos é claro aqui no caso que a minha fala aqui operou a partir do segundo modelo que é isso da democracia deliberativa então digamos aqui claro que eu estou idealizando um pouco então digamos assim os partidos políticos quando fazem campanha política estão apresentando argumentos tá eu estou estou vendo um pouco demais tá mas tudo bem então eu estou fazendo um esforço para ver argumentos no parlamento estou tentando ver argumentos lá na deliberação e tal então tem um aspecto formal que é aquilo que permite a esses argumentos aparecerem mas você tem razão é um conceito gelatinoso o conceito de democracia é um conceito gelatinoso se fosse tomar a perspectiva da Ana Arden você diria você tem direito de reunião por exemplo então você tem uma democracia porque para ela o coração da democracia é o direito de associação é o direito das pessoas formarem partidos e disputarem pontos é o que ela diz lá no texto sobre a desobediência enfim é só um comentário sobre o Rodrigo eu vou reformular a sua pergunta em algo que eu possa dizer alguma coisa então não significa que seja necessariamente o que você perguntou o que me faz lembrar na aula que quando eu fiz o pós mestrado aqui na URGS o Habermas veio das quatro aulas aqui no no Goethe Instituto e eu e uma colega minha sentamos de cada lado lá no Instituto Goethe e ele fez a palestra dela quando foram para as perguntas ela levantou a mão e fez uma pergunta para o Habermas certo? aí o Habermas ouviu pela tradução depois ele disse tá eu acho que você está querendo saber isso e fez uma pergunta lá ela olhou para mim e disse poxa eu não sabia que eu tinha perguntado tanta coisa tudo bem mas aí era o Habermas reformulando a pergunta dela provavelmente eu não vou reformular corretamente a sua pergunta eu acho que você pergunta assim esses valores eu entendi que são vida, liberdade, propriedade igualdade, democracia qual é o fundamento disso? é a pergunta pelos fundamentos dos direitos humanos o professor Dennis tem um livro muito interessante sobre isso eu até fiz a resenha ele não trata dos direitos humanos mas acho que a estratégia que ele propõe lá é mais ou menos essa que você pode detectar uma espécie de coerência digamos assim na nossa forma de vida em relação a isso então você tem tratado de direitos humanos você tem constituição você tem defesas dos fundamentos dos direitos humanos todos eles convergem digamos assim para a aceitação desses por vários argumentos qual é o argumento mais utilizado atualmente em geral ele encerra as discussões ninguém questiona mais o fundamento destes valores é a dignidade humana pronto aí em geral mais ou menos encerra essa questão agora a pergunta o que é a dignidade humana? aí você já tem um problema o que é? o que compõe a dignidade humana? então uma pessoa com Alzheimer em grau não sei acho que são 3 ou 4 graus naquele grau mais avançado que a pessoa não sabe mais quem é tem dignidade humana? um feto tem dignidade humana? uma pessoa que comete crime de guerra tem dignidade humana? a dignidade humana é inerente ao ser humano ou você perde ela? em relação de preceitos jurídicos por exemplo qual a relação entre dignidade humana e personalidade? aí você tem uma série de questionamentos mas em geral esses valores o discurso que nós temos hoje é esse o discurso da dignidade humana quem que inaugurou isso esse discurso? assim na filosofia foi Kant porque vocês lembram lá na fundamentação ele disse o seguinte tudo no mundo tem valor ou seja tudo pode ser trocado por outra coisa só um ser tem dignidade que é o ser humano só ele tem dignidade então isso mais ou menos é uma frase anti-robesiana porque o Hobbes tinha dito que tudo tem um preço tudo tem um preço inclusive o trabalho tem um preço e segundo Hobbes o preço não é você que determina é o outro ou são os outros o preço das coisas não são determinados por você são os outros que determinam quanto vale aquilo não adianta você fabricar um lápis e dizer que ele vale um milhão de dólares você pode até dizer mas o lápis vai valer quantas pessoas estão dispostas a pagar por ele então e o Kant disse que não nem tudo tem preço nem tudo tem preço tem algumas coisas que não tem preço e a vida então virou uma espécie de lugar comum se remeter a isso ao conceito de dignidade humana há quem diga que não é um conceito bom por estas razões que eu falei talvez o conceito de humanidade fosse melhor e melhor ainda do que o conceito de humanidade talvez fosse o conceito de animalidade porque ele seria muito mais protetivo e inclusivo porque por exemplo aquele caso do Alzheimer lá em último grau ele ainda seria um animal que sentiria dor só que ele estaria no mesmo nível que está um cachorro um gato por exemplo ou um primata que talvez tenha muito mais consciência do que ele tenha muito mais personalidade do que ele mas para nós não tem dignidade então ele não tem então ele pode ser trocado por outra coisa vendido ou mesmo morto então isso aí eu digamos assim eu concedo a você então que embora o nosso discurso comum seja recorrer à dignidade humana e ele em geral é um discurso que termina a discussão por exemplo no nível jurídico termina então você pode olhar supremo tudo isso tem fundamento na dignidade humana ninguém pergunta mas e a dignidade humana porque não aí as pessoas diriam Aristotélica me diria você não está sendo bem educado você perdeu alguma coisa aí porque todo mundo aceita isso como uma premissa do argumento tanto aqueles que são contra o aborto quanto aqueles que são favoráveis ao aborto todos eles têm base na dignidade humana mas talvez você pudesse avançar em relação a isso pessoal pelo adiantado agora eu acho que já não tem então foram as explicações muito então pessoal agradecemos a todos a presença agradecemos ao professor Delamar também esta conferência que realmente ilustrou traçou assim um marco teórico muito interessante e apontou umas linhas de questões muito interessantes também então muito obrigado uma salva de palmas de palmas de palmas de palmas obrigado Obrigada.